Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada que eu falei, acabei de falar aqui nos stories, que ela fala sobre todos os assuntos que os nossos viajantes mais amam. Exatamente. Que é o quê? Que é true crime e cultura pop. Isso engloba filmes, séries, histórias de Hollywood. Traduzido como tragédia e fofoca. Tragédia e fofoca. Que a Yess falou de uma maneira tão linda, assim. Também. Estamos com o Carol Moreira. Oi, gente. Obrigada por terem me convidado e me receberem. A gente tentou marcar uma vez, aí deu um negócio, mas estou de volta. Cheguei. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. É. Eu acredito muito nisso. Sim. Eu tenho dado muito vibes. Eu acredito nessas coisas. Sinais, né? É. Não, sinais não. Essa coisa de ET, eu não sou muito ligada. Mas de energia, de tempo, das coisas. Eu acredito. É, então. Porque aquela vez, a Cris estava doente e você também estava. É. Eu estava meio doente, só que eu fiquei meio com vergonha de cancelar. Porque estava marcado há um tempão. E eu, não, não sei o quê. Aí a moça veio me falar. Ai, a Cris não está muito legal. Eu, nossa, eu também não estou. Eu estou péssima. Eu estou péssima. A Carol vendo meu story do joelho hoje, falando assim. Ai, meu Deus. Eu preciso tomar cuidado para não cair mais com o joelho também. É meio a sincronia. E aí, deu tudo certo depois. Deu tudo certo. Estou saudável, novamente. E você estava nas suas miniférias, é isso? Estava numa miniférias. Eu fui para um festival na Suíça de cinema. Bem legal. Eu fui convidada. Nas suas férias, então, você foi? Não. Eu fui convidada. É porque, assim, me convidaram para um festival de cinema na Suíça. Aí eu, sim, por favor, vamos. E aí, eu falei, eu não sou. Ah, tipo, minha agenda. É, aí eu olhei a agenda. Aí eu fui. Só que eu não sou burra, né, gente? Eu fui e já fiquei de férias lá. Claro. Eu nunca vi a Suíça. Eu nunca pensei. Suíça. Tipo, eu nunca... Sabe? Você nunca pensa assim, tipo... Ah, eu vou para a Suíça. Sei lá, você não pensa nisso. Então, eles me chamaram justamente para isso, né? Que foi a Suíça Airlines, né? Então, para mostrar para as pessoas que no verão também tem muita coisa para fazer e tal. E tem esse festival. E eu falei, eu vou ficar aqui, né? E já aproveitei. E fiquei lá de férias também, uns dias, umas duas semanas, contando o festival. E as férias, deu duas semanas. Então, deu para curtir bastante. Foi bem legal. Pois, conte o que você visitou, o que você mais amou. Cara, tem algumas coisas que eu até levei para o Kino, que é o meu programa do Flow News. Quem não conhece, entra lá no nosso canal, que é dos estúdios Flow, né? Que é o Flow News. E toda quinta, 8, 15 da noite, tem o Kino, que é o programa de entretenimento, né? Então, eu falo todas as coisas. As fofocas de Hollywood. Contei tudo da Larissa Manon... Contei não, porque eu não estava de férias. Mas a gente conta lá tudo da Larissa Manoela. Filmes. A gente faz resenha de filme. Blue Beetle. É, Barbie. Barbie. A gente fala bastante também. Agora, a gente está falando muito da bilheteria. Conta as notícias, mas também fala dos filmes, das coisas, sabe? Então, está bem legal o programa. E eu fui e coloquei a matéria do Festival de Cinema de Locarno, que é esse festival. Passou lá no Kino a matéria. E daí, depois, a gente foi para Vevey, que é um lugar que o Chaplin morou depois que ele foi exilado. Então, passou uma matéria também. Eu visitei a casa do Chaplin, cara. Cara, que incrível, hein? A gente passou a matéria lá. E a matéria que vai sair essa quinta, que ainda remanesce da Suíça, é que a gente visitou uma locação de 007. Que é numa montanha com neve, assim. No verão, tem neve na montanha. Porque é muito alto. Tipo, muito legal. Então, essas são as coisas que têm mais a ver com o cinema, assim. Que aí eu coloquei lá para passar no Kino também. Na casa do Chaplin, tinha alguma coisa excêntrica ou era mais normalzinha mesmo? Ah, casinha normal, assim. Bem europeia, né? E depois que ele foi exilado, ele foi morar lá na Suíça, né? Nessa parte que... A Suíça, eu não sabia disso. Vou contar essa curiosidade. Não sei se as pessoas sabem. Mas a Suíça tem cantões, que são tipo estados. E tem um cantão que é italiano. E é italiano, tipo... É como se você estivesse na Itália. Todo mundo fala italiano. Tem pizza. Sabe? Tudo que tem na Itália tem nesse lugar. Rola a mãozinha, rola tudo. E tem uma parte que é francesa. E que são vários cantões franceses, assim. E aí, é dessa parte que o Chaplin morou e ele não falava francês. Mas com o inglês na Suíça, você se vira bem. E tem uma parte que é alemã. Então, você viaja pelo país. Eu fui pelas três partes. E tem uma partezinha que é romanche. Que é uma língua que só existe lá. Que é tipo um dialeto, né? Mas você viaja pelo país e dá pra andar muito de trem lá. Os trens são perfeitos. E é um transporte que funciona, né? Nossa, já vi muitos reels da galera mostrando os passeios de trem. E os passeios de trem lá, né? Linda a vista, né? Enfim, então é nessa parte francesa que ficava a casa do Chaplin, né? Então, ele foi exilado. Depois que falaram que ele era comunista. Aquela coisa toda. E ele falou, nunca mais volto pros Estados Unidos. Renegou. Ele era britânico. E aí, ele resolveu ir morar na Suíça com a esposa dele. Criar os filhos dele lá. Ele faleceu lá. O túmulo dele fica nessa cidade. Então, foi bem interessante. Eu gosto bastante. Tem vários vídeos dele no meu canal. Então, fiquei muito... Ele tem uma história de vida bem difícil. Principalmente na infância, né? Sim, ele era bem pobre. Ele morou no orfanato e tudo, né? No orfanato, não. Mas ele tinha... A mãe dele era bem pobre. E ele tinha... Era ele e o irmão dele. E eles moraram, tipo, em lugares bem difíceis. Uma rua pobre. Aí, ele foi crescendo. Os pais deles eram artistas. A mãe dele cantava. Então, desde pequeno, ele tinha essa relação aí com os palcos. Com o teatro, né? Agora, eu tô confusa. A história que o Banguela contou, que o cara pegava o resto dos rolos de filme, era dele ou era do Mr. Bean? Que ficava guardando rolo de filme pra filmar depois? O Coppola fazia isso. Não lembro quem que era agora, mas era o diretor de cinema. Porque o Banguela contou... Agora, eu tô tentando lembrar quem era. Que ele contou que, tipo assim, era muito caro, né? Não era como hoje que você pega o seu celular e a qualidade é incrível, você faz um vídeo e bota no YouTube. Era muito caro os rolos de filme. E aí, quando o pessoal tava fazendo filme grande, eles compravam o rolo... E sobrou. E aí, sobrava, tipo, 10, 20 minutos, eles não iam reaproveitar os 3 minutos de um, 10 do outro, 7 do outro. Porque eu pensava tirar e botar um novo, porque eles não iam parar a cena do meio, a gravação no meio, pra trocar o rolo. Então, ele pedia a doação desses finais. E aí, me fale agora quem era que pedia a doação e que montou um filme inteiro só com essas... Ah, não sei essa história agora, mas, se eu não me engano, o Coppola roubava mesmo o resto de filme, assim, das filmagens. Mas acho que isso era comum, porque era muito caro, né? Então, acho que faz sentido. Você chegou a assistir o filme The Fablements? Sim. Muito legal, né? Que conta a vida do Steven Spielberg, né? É bem legal. Uma mistura de ficção com uma autobiografia ali, né? Sim, inclusive, semana que vem, a gente vai falar dele no Kino Clássicos, porque agora o Kino virou... Na versão... Porque o Kino sai no Flow News em vídeo, tudo, mas ele também sai em podcast. Acho que, que nem vocês, então, depois você pode só ouvir o podcast e no Spotify dá pra ver o vídeo, né? Que é super legal. E lá no mesmo feed do Kino, tá saindo o Kino Clássicos, que eu tô fazendo com o meu noivo, porque ele também gosta, né? Trabalha com cinema, ele é fotógrafo, então, a gente sempre tinha conversas em casa de filmes, tomando um vinho, via um filme e ficava conversando. Eu falei, meu, a gente tem que gravar esse papo, que tá muito legal. E aí a gente fez isso. E a gente vai falar, semana que vem, de Tubarão. Então, toda semana a gente fala de um grande clássico do cinema, e Tubarão é do Steven Spielberg, né? Aí a gente até ficou falando, ai, Fabelman, né? A gente podia recomendar esse filme. Enfim, aí lembrei disso agora também. Esse filme é muito legal. É bem fofinho, né? É. Tem umas partes, assim, bem tristes, mas é bem fofo no geral, né? É, eu acho que é uma homenagem ao cinema, aquela coisa do amor ao cinema, aquele tipo de filme bem metalinguagem, né? Eu adoro esse tipo de filme. É, porque ele percebeu que ele gostava de mostrar a verdade das pessoas, né? Basicamente. Porque ele descobriu, sem querer dar um spoiler, mas já dando, ele descobriu uma traição através dos vídeos que ele fazia. Dentro da família. Vou dar mais spoiler do que isso. E ele editando o vídeo, ele viu a traição, ele ficou, assim, de coração despedaçado, e ele ficou nesse impasse. Eu conto ou não? Ou edito essa parte? E ele resolve editar, né? Mas ele muda completamente com a pessoa que ele viu trair. E aí o filme desenrola a partir disso. E a história é muito interessante de como ele decidiu virar um grande diretor de cinema. É, desde pequeno ele gostava de fazer os filminhos caseiros, né? E ele fazia, realmente, aquelas cenas que tem no filme dele fazendo filme de guerra. Desde, tipo, ele era adolescente fazendo filme de guerra, com explosões, com não sei o quê. É real aquilo. Ele realmente fazia. E essas cenas todas foram inspiradas nos filmes dele de verdade. Eles olharam o filme. Ele, né? Que dirigiu o filme sobre ele mesmo. Mas eles olharam o filme original que ele fez quando ele era adolescente e tentaram reproduzir certinho as cenas e tal. Que legal. Então, eu acho super legal. O Spielberg é um dos grandes, né? Um dos maiores diretores. E aí vai sair no Quino Clássicos, né? Isso, aí é o Quino Clássicos. Aí a gente já falou de Nosferatu, saiu ontem, que é filme mudo. Eu nunca tinha sentado pra assistir esse filme, assim, inteiro. Então, foi bem legal a experiência. A gente já falou de Tenenbaus, do Wes Anderson, porque semana passada saiu um filme dele. Um filme novo, né? E a gente pegou um velho dele pra rebater. E o Poderoso Chefão, que é do Coppola. Por isso que eu tô com ele na cabeça. Que é também, eu acho que o Poderoso Chefão... A gente até colocou o título O Maior Clássico dos Clássicos, será? E a gente debate isso também. Que legal. E em paralelo a isso, você ainda tá com o Modus Operandi? Sim, o Modus ainda existe. O Modus é meu podcast de crimes reais com a Mabê. Minha parceira. Beijo, Mabê. E sim, o Modus segue firme. E eu não sei se a gente tá em top 1 hoje, mas a gente costuma tá... Aquelas, né? Só pra falar pra vocês. A gente costuma tá em top 1 de True Crime. E é isso. Cada episódio a gente conta uma história diferente de um crime real. Por que você acha que o pessoal consome muito, tanto assim, principalmente os brasileiros, histórias de True Crime? Ah, eu acho que é muito curioso, né? Porque a verdade é que desde que o mundo é mundo, todo mundo é curioso com crime, com sangue, com mistério. E o crime envolve muitas áreas que eu acho que são interessantes. No sentido de, beleza, acontece um crime. Por que essa pessoa fez isso? Aí a gente vai pra parte psicológica. Aí tem toda a parte de investigação, da polícia. A perícia, que também, né? Tem tantas séries que falam, né? Tipo, CSI e tal. Como você descobre uma coisa a partir de um fio de cabelo, coisas do tipo. Aí tem a parte do julgamento. Também. Quem nunca viu um filme de julgamento, né? Aquela coisa, aquele drama. E aí tem a parte carcerária toda, né? Quantas séries, sei lá, Prison Break, filme de prisão. Também é um ecossistema que é muito curioso. Então, tem vários, sabe? Partes ali que cada um gosta mais ou menos. Então, eu acho que tudo é muito curioso. E óbvio, né? Desde que o mundo é mundo, todo mundo ia em praça pública ver as execuções, as pessoas serem queimadas, às vezes sendo puxadas. Por que as pessoas iam lá ver isso? Também não dá. E você me diga. Também não sei. Mas as pessoas são muito curiosas com essa coisa mórbida. Tem velocidade pra ver o acidente. Isso que eu ia falar agora. Sim. Não é? Uhum. Tipo, né? Você para pra ver o que aconteceu. Às vezes você tá na estrada e o trânsito tá lento pra caralho. Você fala assim, nossa, fecharam a estrada. Aí quando você passa, é uma pista fechada. Tem quatro andando. Mas mesmo assim tá lento. Mas todo mundo quer ver. Porque todo mundo quer passar devagar pra ver. É, a gente tem uma curiosidade mórbida, assim, né? Eu acho que é tipo uma montanha russa, sabe? Que você quer fazer, ter a emoção, mas com seu cinto de segurança ali apertadinho, sabe? Você quer ter uma coisa, você quer ver como é aquilo, por que aquilo acontece, mas você tá seguro em sua casa, né? Ouvindo o podcast, que é muito melhor, né? Do que correr riscos. E por que vocês tiveram esse interesse em criar um podcast sobre isso? Cara, a Mabê veio com essa ideia porque a gente falava muito disso no WhatsApp. É que a gente tá com essa ideia há muitos anos, né? E ele só entrou no ar em 2020. Tipo, dia 1 de janeiro, dia 1º de janeiro de 2020. E aí, pouco depois, né? Pandemia. Mas a gente já tava dois anos antes falando disso, tendo ideia. Um ano antes, a gente começou a pensar, escrever roteiro. Foi bem aos poucos, assim, porque a gente não tinha tempo. Então, a gente falou, vamos fazer aos poucos. E a gente fez uma mini temporada e soltou ela inteira. E depois a gente falou, lá, depois a gente vê. A gente falou, vamos fazer mais uma mini. Aí, estamos até hoje, nessa segunda temporada que nunca mais acabou, né? Mas a gente falava muito sobre isso. e fala, você viu o episódio tal? Meu Deus, você viu o que a polícia fez? Não acredito com o cara. E a gente ficava discutindo e ela falou, ai, vamos fazer um podcast disso? Você tá louca? Que horas que a gente vai fazer isso? Não tem condição. Aí, algum dia, acho que eu tava bêbada, provavelmente. Eu mandei mensagem, falei, vamos fazer. Aí, a gente começou essa ideia de fazer por temporada, porque aí a gente poderia dar um tempo e tal. Episódios maiores. É, porque os episódios são muito longos, dá muito trabalho. Cada episódio leva, em média, duas semanas pra ser escrito. Então, tipo, se fosse só nós duas, não teria nem como mais hoje em dia, né? É. Então, hoje a gente tem uma equipe, a gente tem três roteiristas, a gente, sabe, tem uma editora. Então, exige bastante, assim. É uma pesquisa minuciosa, né? Principalmente pra falar sobre o crime. É, porque a gente tá falando de uma coisa real, uma coisa séria, que envolve pessoas de verdade, que envolvem famílias. Então, a gente sempre toma muito cuidado pra trazer as informações corretas. O que a gente não sabe, a gente fala, olha, isso aqui a gente não conseguiu encontrar. Porque, realmente, é muito delicado, né? Você falar da vida das pessoas. Então, a gente toma bastante cuidado também. Então, demora. Cita, se você puder, dois casos, um brasileiro e um gringo que mais te marcaram pessoalmente, assim, que mexeram com você. Olha, parece que que vou puxar aqui, mas é que você falou brasileiro, né? Mas o da Isabela Nardone, que tá agora em alta de novo, porque saiu o documentário. Ainda nem vi o documentário também, porque eu fiquei, ai... Eu assisti. Você viu? Eu ainda não vi. A gente tava falando disso em off. A gente tava falando ontem. Porque a gente já fez o episódio e eu não lembro quem escreveu. Não sei se fui eu. Eu não lembro, mas quando eu escrevo machuca mais, né? Porque você fica ali mergulhado naquele assunto e tal. Mas aquele foi bem pesado porque quando é criança é muito triste. É muito triste. Um recente que eu escrevi também que foi o da Boate Kiss, também foi muito forte, muito pesado. Eu fiquei um mês escrevendo ele porque como a gente tem os roteiristas fixos, quando eu ou a Mabea a gente escreve, a gente não põe uma data. A gente vai escrevendo, né? O da Boate, eu sabia que ia sair a série, né? Os documentários, ia dar aniversário, né? Do acontecimento. Então um mês antes, por aí eu comecei a ler os livros e comecei a me preparar. Então eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça, sabe? Vivendo, né? Eu sonhei que eu tava lá. Então você fica com aquilo muito pesado, assim, dentro, né? Então quando escreve é mais pesado. Um que eu escrevi que me marcou muito foi o da Natasha Kampusch, que é uma menina, se eu não me engano, austríaca, que foi sequestrada quando criança e ficou anos e anos morando com um sequestrador. Ele fez ela uma escrava sexual. Ah, que tem aquele filme. Sexual não, mas uma escrava, mas ela não fala muito sobre a parte do sexo. Ela não fala o que aconteceu, mas a gente supõe, né? Aquele filme não sei quantos mil dias, não é esse? Isso. 3.096 dias, alguma coisa assim. É isso, sim. Ela ficou quase oito anos, se eu não me engano, presa. Nossa. E ela escreveu uma biografia, ela contou tudo. E aí, tipo, você lendo aquilo da biografia é muito pesado. Ela conseguiu escapar. Sim. E aquilo é muito você ficar lendo aquilo. Eu também ficava me imaginando lá naquela situação. Acho que esses que eu fico muito imersa são os que machucam mais que a gente... Sim. E me perguntam muito também, assim, como que você aguenta, né? Ficar falando disso toda semana e tal. É porque é isso, porque eu não escrevo todos. Sabe? Porque se eu fosse mergulhar em cada uma dessas histórias e ficar ali... É muito pesado. Então, quando o roteirista faz, eu reviso todos os roteiros, eu pesquiso dúvidas que eu tenho, né? Eu vou atrás e tal pra eu poder estar com a história dentro de mim também pra poder contar. Mas aí é diferente porque tem um afastamento maior, né? E até melhor, porque senão eu não sei se eu ia aguentar. Sim. Porque senão ia ser muito pesado. Toda semana, uma história nova. A história da Isabela mexe demais comigo desde sempre, assim, porque era a idade muito próxima com a idade da minha filha. e por toda a situação com o pai, com a madrasta, sabe? Era uma coisa que me... Não sei explicar. A história dela mudou atitudes minhas na minha vida. De cuidado, de atenção. Porque a gente, infelizmente, nunca sabe. A primeira postura da mãe foi defender o pai. A primeira postura da família foi falar jamais e jamais faria isso. É uma pessoa fria, pode ser e tal, mas ele ama a filha, a filha ama ele. Sabe? É muito difícil. Você falou de criança. Tem um caso que me marcou demais, demais. Não sei se vocês já falaram do Bernardo Boldrini. Do menino Bernardo. É, que é lá do Sul. Eu acho que não falamos ainda. Porque essa história que foi o pai com a madrasta, a madrasta era enfermeira. Nossa, essa história é terrível. E uma outra também que eu não sei se vocês já falaram, mas estou falando aqui de assuntos que são... Porque, assim, que viraram essas histórias que a gente conhece, que foi o da... Era uma mulher que inventou que estava grávida e aí ela fez amizade com uma outra grávida e quando chegou perto da hora de nascer, ela matou a mulher e arrancou a criança. Sim, arrancou a criança primeiro, depois que ela matou. É. Na verdade, eu acho que a mulher morreu por causa do sangramento. Uma mulher com tijolo ou alguma coisa assim. Que é gringo esse caso, né? Não. Aqui? Aqui? Nossa, a gente contou um desse gringo, então. Teve um outro caso que é gringo. Foi Santa Catarina, eu acho. É, que era uma mulher que não podia ter filho e daí... Não sei se ela já era amiga, agora eu não lembro, são muitos casos. Mas ela também, acho que ela fez a mulher desmaiar, arrancou o bebê. Ela inventou um chá de bebê. Pediu pro marido buscar essa que eu estou contando. Ela pediu pro marido buscar ela na porta do hospital fingindo que ela tinha parido. ela fingiu que estava grávida. E o marido buscou, ela levou o bebê pra casa. Aí, óbvio, a polícia achou. Depois, é horrível, porque ela queria muito ser mãe. Foi um caso desse. Cris, faz um favor, só pesquisa pra saber onde foi, por favor. Eu lembro que era... Se eu não me engano, é Santa Catarina. Se eu não me engano. Uma cidade pequena do interior, assim. Não, então, eu não lembro onde foi. Se você colocar, tipo, a informação, sabe... Caso... Como que é o caso? Caso grávida, filho roubado. Uma mulher que... Enfim, assassinou a gestante. Acho que tem que botar assim. Só pra eu ter certeza de onde estamos falando. Boa. Essa aqui, ó. Mulher que assassinou uma amiga grávida e retirou o bebê. É isso aqui? É. Santa Catarina. Santa Catarina. A gente quer... Nossa, é igualzinho a história do... A Anópolis aqui, ó. Justiça e Santa Catarina. Ah, então foi na capital. A gente quer entender como você entrou nesse mundo da comunicação, mas antes a gente precisa dar os recados. Boa. Ok? Ó, se você quiser mandar perguntas pra Carol, quer mandar mensagem pra ela, mandar suas dúvidas, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. A gente tem limite de 15 mensagens, então manda já. E lembrando, quem está com a gente hoje é a ACD, que traz uma novidade incrível, né, Iaja? Uma reforma que está acontecendo lá agora pra multiplicar a quantidade de atendimento. É isso? Exatamente. Eles estão ampliando o seu hospital ortopédico em 40%. Esse ano é de comemoração a 73 anos da ACD. A gente foi visitar, a gente foi ali na unidade do Ibirapuera, vê como é toda a estrutura, tem toda até uma parte de produção de próteses, é algo muito incrível. Tem a parte de fisioterapia, musicoterapia, tanto infantil quanto adulto. E eles estão ampliando, a gente também viu essa parte da reforma em 40% hospital ortopédico, porque eles são especialistas em neuroortopedia e escoliose. Então eles te atendem desde a parte do diagnóstico até a parte do acompanhamento pós-cirúrgico. Todo acompanhamento psicológico, que às vezes a gente até falou isso aqui já, né? Que às vezes a pessoa acaba a parte hospitalar da coisa e o hospital realmente já não tem mais o que fazer, então a pessoa precisa ir embora para casa e aí como é que fica depois, né? Esses momentos ali para lidar com essa nova realidade, para se adaptar, então eles têm esse acompanhamento. É muito importante lembrar também que não é só para criança, às vezes a gente acha que é, porque é tudo colorido, bonito, chamativo, a gente acha que é só para criança, mas não é não. Para adulto também, se precisar. E eles atendem, convêm e atendem o SUS também, tá bom? Isso como a grande equipe dos melhores profissionais e com equipamentos super modernos, ok? Então acessa o link que está aí no QR Code para conhecer mais sobre o Hospital Ortopédico da ACD e valeu pela parceria sempre. Boa. E temos uma surpresa para você. Ai, meu Deus. Ah! Olha que fofo. Eu amei. Que gracinha. Esse é o nosso emblema de hoje. O que não atrás? O que não atrás? E a mão do rei de Game of Thrones. Ó, o Giga Alvão colocou umas referências legais aí, hein? Gostei. E ele acertou a cor do meu olho, que é verde. Que às vezes pelo vídeo o pessoal não consegue perceber, né? É meio cinza, mas é verde. Meu pai mesmo fala, porque meu pai sempre fala assim, minha filha é mais linda de olhos azuis e minha filha é mais linda de olhos pretos. Só que a minha irmã tem olho castanho e eu tenho olho verde, né? Elas são outras filhas, mas ele fala assim. Ele fala para brincar. É. Ai, eu amei. de trocar nome, né? Tem pai que troca nome e ele troca a cor do olho. Sim. Fofo. Ó, esse emblema tem um código para você resgatar, que é qual que é, Christian? Kino. Então resgatar. Ah, amei. Da onde veio o nome? Kino é cinema em alemão, em russo. Eu acho que tem algumas outras línguas também germânicas que devem ser. E Kino era uma coisa que falava muito no começo do cinema. Então tinha, sei lá, o Kinetoscópio. Tudo começava com Kino, sabe? As coisinhas, o aparelho de assistir, o projetor. Tinha várias coisas que chamavam Kino. Tanto que Kinoplex é uma rede de cinemas. Kinoplex. É isso. Demais. Plex de cinema. Inclusive, você estava falando do festival. Acabou de acontecer lá em Gramado também. Sim. O festival. E eu queria só deixar aqui registrados os parabéns porque o Paulo Cursino, que já foi convidado do Vênus, ele ganhou como produtor. Ai, que demais. Que demais. Com o Mussum Forevis. Ai, eu estou louca para ver. É mais para o fim do ano. Acho que é novembro por aí que vai estrear, né? E ele ganhou. Fiquei muito feliz porque ele é muito querido e ele já veio aqui no Vênus. Ele tem uma história. Eu falo que ele é o Midas do Cinema Nacional. Todo filme que ele bota a mão vira sucesso de bilheteria. É impressionante, assim. A força do Paulo. E eu fiquei muito feliz de ver que ele ganhou porque ele merece muito. Demais. Parabéns demais, Paulo. Um beijo para você. Um pouquinho antes da estreia de Barbie, os comentários que estavam rolando por aí eram que, nossa, nossos cinemas estão vazios. As pessoas não vão mais ao cinema como antes. E depois da estreia de Barbie, você sente que o cinema voltou a lotar? Eu acho que é muito otimista falar que Barbie vai salvar o cinema. Seria incrível. Já pensou, ah, Barbie salva o cinema. É outro filme. Mas é que, assim, o cinema, a gente está no momento do streaming, né? Então, hoje, a gente tem acesso a uma, sei lá, quantas plataformas de streaming. E toda semana sai conteúdo novo em cada uma delas. E também sai no cinema. E é caro você manter todos esses streamings, né? Tipo, eu tenho quase todos. Geralmente, eu tenho todos e aí eu vou cancelando conforme... Porque eu trabalho com isso. Então, eu tenho que ter todos. E ninguém paga meus streamings, não. Eu não ganho. Não é que a Disney... Eu tenho, eu pago. Por causa do meu trabalho. E é caro, cara. Você vai somar tudo. É caro. É mais caro do que quando a gente tinha uma TV a cabo. Sabe? Então, você tem que fazer a escolha. Você fala, putz, se eu tiver esse stream, então eu não vou ter esse. Ou você divide com um amigo, né? Coisa que a Netflix agora está banindo. Então, você faz os esquemas para poder assistir aos conteúdos. E você ainda tem que ir ao cinema, tipo... Sim. Antigamente, ir ao cinema era o rolê do fim de semana, né? Você ia lá... Sim. Ainda mais, né? Gente mais nerd, assim como eu, que não ia na balada, por exemplo. Vai ao cinema, com os amigos. E hoje em dia está muito caro. Então, você já tem os streamings, o cinema está caro. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Aí é a pipoca, aí é o transporte, aí é o ingresso que está caro. Então, vira um rolê, assim, de duas pessoas, 200 reais, às vezes. É. Né? Dependendo. Aqui em São Paulo, então, deve ser mais caro ainda do que nas outras cidades. Aí tem que babar, tem sei lá o quê. É um rolê. Então, e no mundo todo está caro. E a gente teve o problema da pandemia. É. Quando rolou a pandemia, não tinha mais como ir ao cinema, e os streamings foram soltando alguns filmes que iam sair no cinema, e virou uma coisa muito do tipo, ah, tudo bem a gente assistir em casa, não preciso ir ao cinema, né? Então, agora, desde a pandemia, tinha gente que não tinha voltado ao cinema desde então. Então, Barbie foi um filme que motivou muita gente a falar, ah, esse eu vou ver no cinema. Vou gastar, né, meu dinheiro aqui com Barbie, mas, por exemplo, se eu fui ver Barbie, putz, não vou gastar com Oppenheimer, porque aí é, putz, dois ingressos. Aí agora vai ter o filme novo do Besouro, putz, então não vou poder ir no Gran Turismo. Tipo, essa é a realidade, né? Então, eu acho que são várias coisinhas que se aliam pra gente ter essa fase do cinema dar uma caída, mas isso também é normal. A gente já, durante a história do cinema, durante os anos, a gente já teve isso várias vezes, e o que muda é o filme ser muito bom, o filme ser muito interessante, que eu preciso ir ao cinema, né? Seria o assunto do momento, né? É, só que antigamente a gente não tinha tanta competição, né? Tipo, tinha televisão já, por exemplo, nos anos, no fim dos anos 60, rolou uma baixa muito grande, tanto que nos anos 70 tem a nova Hollywood, foi a nova era de ouro e tal, porque eles descobriram o cinema de autor, então eles deram o poder pro diretor fazer o que ele quisesse, porque antes o filme era do produtor, antes o produtor falava, não, Cris, você vai editar, você vai dirigir esse filme aqui, eu quero que seja assim, quero que seja assim, você ia lá e fazia o job embora. O diretor nem podia editar o filme, não tinha direito nenhum com a edição. E aí nos anos 70, ele falou, esse cara aqui é interessante, deixa ele fazer, vai, deixa, dá um dinheiro aí, vê o que ele faz. Então eles começaram a dar mais liberdade pros diretores, e aí que a gente tem Tubarão, a gente tem Poderoso Chefão, a gente tem O Exorcista, a gente tem filmes incríveis dessa época, por isso que tem muitos clássicos dos anos 70. Filmes dos diretores. Porque liberaram, porque na Europa já tinha esse filme de autor, né? Autor, com as as vanguardas de cinema, os diretores criavam uma coisa, escrevia, fazia, fazia do jeito deles. E aí os Estados Unidos demorou pra entrar nisso, né? Mas enfim, me alonguei, porque eu tô com isso tudo muito fresco, por causa do quino clássicos, a gente tem falado bastante. Inclusive o Coppola falou que a gente pode estar entrando numa nova era de ouro de Hollywood, do cinema, por causa desses filmes que estão dando bilheteria, como Oppenheimer, que vai lucrar, e Barbie, né? Já passou de bilhão. então pode ser uma nova era de ouro, mas é isso. Que filmes vão ser capazes de levar as pessoas ao cinema? É fazer filme padaria, né? Que a gente fala, que é aquela mesma coisa, corta aqui, corta pra cá, não sei o que, vai embora. Edita, o que vai ser que vai fazer as pessoas, né? Talvez uma autora como a Greta, talvez dar mais liberdade, por exemplo, a Margot Robbie, que pegou o filme pra ela, porque o Barbie tava sendo desenvolvido desde 2003, 2006, se não me engano. Só que esse filme já mudou muito até chegar aqui. E a Margot Robbie que pegou e falou, não, eu vou chamar a Greta, e foi atrás da Greta, e falou, vamos fazer um negócio diferente, feminista, e elas foram lá. Então, imagina se o Barbie tivesse sido feito em 2006, vai. É outro filme. Seria outro rumo. Outro filme. Não ia ser esse sucesso. Então, dá liberdade, eu acho, né? Pros autores, pros criadores, talvez seja um bom, um bom flashback dos anos 70 pra gente ver se volta. Mas eu não sei se é, assim, eu acho que o Coppola está otimista. Vamos ver, ainda mais agora com a greve, né? A gente tá, os atores estão em greve, os roteiristas estão em greve. Como é que tá isso? Em que pé que tá isso? Cara, os roteiristas já estão em greve há mais de, quantos dias? Puta, agora eu não vou saber, mas, tipo, há meses, os atores um pouco menos, né? Que eles entraram depois, mas as negociações não são otimistas. Eles querem, né? mais direitos, porque tem gente que, beleza, você é lá roteirista de uma série super famosa e você tá vivendo de aluguel, você não sabe se você tem o dinheiro do próximo aluguel. Não é porque você fez um trabalho grande que você, né, tá rico, tá bombando. Até atores mesmo. A gente tem uma visão muito dos atores de Hollywood, ricos e famosos, mas eles são, ó, uma pequena parcela, né, dos atores todos, é, que seja dos Estados Unidos, né? Então tem muita gente que é isso também. Ah, trabalhei lá em The O.C. E não tem onde cair morto, sabe? O Billy Porter, por exemplo, semana passada, ele mandou um dos chefões dos estúdios se fu, porque ele teve que vender a casa dele. E o Billy Porter é, tipo, um cara muito, sabe, das antigas, ele é um cara mais velho, porra, e ele teve que vender a casa dele pra poder sobreviver. Imagina quem, né, roteirista de umas coisas menores ou atores menores, é, os figurantes também que estão nessa categoria. É, a gente vê isso acontecendo aqui porque todo mundo tem a ideia também quando a gente fala, é óbvio que a gente tá falando de outros valores e outra, outra, outro status também, né? Mas quando a gente fala aqui de cantores e atores, a pessoa sempre pensa, tipo, na pandemia, quando falava assim, ah, porque a galera tá sem trabalhar, os músicos sem trabalhar, o pessoal pensava logo assim, ah, mas, sabe, falar um nome grande, se os chitãozinhos chororó não pode ficar um mês sem fazer show, não, mas ninguém tá falando dos chitãozinhos chororó. A gente tá falando do seu Zé, que toca no barzinho lá da cidade dele, que ganha 80 reais por noite e que se ele ficar dois meses sem tocar, ele não sustenta a família dele. Ninguém tá falando que é o, até porque o cara grande, ele faz uma live, ele pega um patrocínio, ele, entendeu? Querem botar o nome lá atrás dele tocando, mas e o pequeno? E a imensa maioria é pequeno. É, exato. É, os atores lá tão passando bastante dificuldade mesmo e aí os, os bastidores ali dizem que os chefões dos estúdios tavam querendo deixar passar tempo. Tipo, beleza, vamos segurar aqui. Tipo, eles também tão se ferrando, né, óbvio, sem conteúdo pra fazer, pra estrear, mas eles, eles tão esperando os atores e principalmente os roteiristas passar fome. Até onde vai? É, tipo assim, quando ele tiver passando fome, ele vai aceitar a minha proposta. E, e rolou, tipo, essa conversa de bastidores saiu e aí todo mundo, por isso que o Billy Porter mandou o cara se fuder, porque, que desumano, não é? E o cinema, o audiovisual, é uma arte muito, é, de equipe. Então, sabe, tanto que é isso, sem roteirista a gente não faz nada, sem o ator a gente não faz nada, sem o produtor também, sem o editor, todo mundo é parte do mesmo ecossistema. Então, o chefão lá da, da Disney, que é o que a pessoa tá mais puto, é, falar uns absurdos com o bolso dele cheio, com o carrão dele na garagem, o carrão não, deve ter um monte, então é muito, falar da puta e desumano, o cara, né, falar, não, vamos deixar ele passar fome que depois eles aceitam. Qual área que começou a greve? Os roteiristas, foi primeiro. É porque todo, não é todo ano, é a cada não sei quantos anos eles renegociam algumas coisas de sindicato mesmo, né, então, tipo, quantas horas pode trabalhar por dia, quantos, sei lá, benefícios, plano de saúde, coisas de, né, de todo trabalhador. Então, a cada não sei quanto tempo eles renegociam e aí renegocia dos roteiristas, dos diretores, dos atores e tem outras, né, categorias. Os diretores super toparam, primeiro foi os roteiristas entraram em greve, eles não toparam o que os roteiristas pediram, aí entrou em greve. É uma associação que chama AMPTP, que tem todos os estúdios maiores e tem, sei lá, Paramount Warner, Amazon, tipo, todos os grandes estúdios. E eles não toparam. E aí passou um pouco, chegou a hora da renegociação dos atores, do sindicato dos atores, e eles pediram algumas coisas, também não rolou, então eles também entraram em greve. E eles também agora estão fazendo uma força conjunta, os roteiristas, se não me engano, foi semana passada, declararam que, mesmo que aceitarem, porque eles já tomam mais tempo, então a negociação está mais avançada, mesmo que aceitarem os pedidos dos roteiristas, eles falaram que vão se manter em greve até resolver a questão dos atores. Porque é isso, o cinema, o audiovisual, é todo mundo junto. Então não adianta você ter roteirista se não tem ator. Então eles estão fazendo força um para o outro para poderem terem suas demandas aceitas, que, gente, são demandas super ok. principalmente para estúdios bilionários aceitarem. Inclusive as produtoras menores como a A24, acho que a Neon, também, produtoras menores que trabalham com os grandes estúdios, mas que têm sua independência, digamos, as produtoras menores aceitaram, e por que os grandes não? É uma visão muito de querer lucro, enfim, a gente sabe como é. Isso afetou também a divulgação das estreias, né? Por exemplo, de Besouro Azul. Porque os atores, além de estar atuando ali no dia da gravação, eles também fazem a promoção dos filmes. Então, por exemplo, vir um ator aqui, falar do filme dele, da nova estreia, fazer aquela propaganda, dar entrevista, que a gente chama de Junket, né? Que você vai lá, que nem... É que não, do Chris Martin que vocês fizeram, não foi Junket, né? Mas... Foi um papo mesmo. É, mas Junket é quando você tem entrevistas ao redor de um filme, então, tipo, eles marcam um hotel, e aí vem várias salinhas, e aí chama todos os jornalistas pra irem lá naquele mesmo dia. Sei lá, vem o Jack Black, ele senta ali naquela cadeirinha, e só vai trocando entrevistador. E vai um monte de pessoas no mesmo dia, chama Junket. Porque você já fez muito isso. Muito. A gente já pode, daqui a pouco, contar a história sobre isso. Então, eles foram proibidos disso, até tem proibições, por exemplo, em rede social, você não pode falar, gente, vão lá assistir meu filme. Não pode. Porque eles querem pegar no bolso dos estúdios. Só que isso é ruim até pros atores também. É muito triste, porque você não pode divulgar o filme que você fez, que você quer que as pessoas assistam, que vejam o seu trabalho. Então, é tudo muito triste. Muito difícil. É meio contraditório, porque aí você quer que seja um fracasso, mas é o seu próprio trabalho. É, você não quer que seja um fracasso, né? É, mas você quer pra mexer no bolso, né, dos estúdios. É, você... Mas, ao mesmo tempo, você precisa que seja um sucesso. É. Acho que não é nem pra fracassar, mas é porque... Quando você não faz o marketing, né, a gente sabe, hoje em dia, como faz diferença, né? Ainda mais agora que as pessoas não estão indo, no caso, ao cinema. Ou até no streaming. Tipo, quantos streamings tem pra você ver? Quantas séries no mesmo streaming você tem pra ver? Então, eles têm que fazer propaganda pra você saber que aquela coisa existe, né? Então, é muito difícil e acho que pros atores também não é legal. Você sabe, no meio de Barbie, eles tiveram que parar de falar do filme. Então, é tudo muito triste, né? Espero que resolvam. Essa transmissão veio da onde? De não poder falar? De não divulgar nas redes? Do próprio sindicato. O sindicato entrou em greve. Então, o sindicato fala que todo mundo que é do sindicato não pode fazer isso, não pode... Ah, entendi. Não pode... Por exemplo, roteirista, você tá proibido de escrever roteiro escondido. Você tá proibido de trabalhar, ah, não, 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 não. Então, o próprio sindicato instrui as pessoas e se você quebra, você fica... Às vezes, é banido do sindicato, aí você não tem mais os direitos, você sabe... Problemas. Eu não recomendo quebrar a greve. Não vai ser legal. Como que você começou a se interessar por cultura pop? Começou a criar um canal sobre isso? Desde criança, adolescente, você já foi super interessada por isso? Sim, né? Porque com 11 anos eu decidi que eu queria estudar cinema. Depois de ver... Eu pegava, alugava DVD e ficava o fim de semana inteiro assistindo um monte de filme. E, inclusive, sem a supervisão dos meus pais, vi uns filmes pesados. Tipo, vi muita coisa do Almodovar com 10 anos, sei lá, acho que não deveria, mas naquela época, nos 90, era tudo liberado. Você é daqui de São Paulo mesmo? Eu sou de Cuiabá, do Mato Grosso. Você é de Cuiabá. Então, lá em Cuiabá, então, não tem lei, né? Aí, eu vi muita coisa e eu era muito apaixonada e eu via naquela época do DVD, que é uma reclamação que a gente tem lá do Kino. Hoje em dia, não tem mais o making-of das coisas, não tem mais cena deletada. Cadê? Os streamings super poderiam ter isso. Era muito legal ver comentário do diretor e hoje em dia não tem mais isso. E eu assisti tudo isso e eu ficava... Nossa, olha, é assim que foi feito. Aí, aquele cara caiu com um cabo, eu ficava... Como que eles apagaram o cabo? Eu ficava pirando nisso e eu comentava com o meu pai e ele falou, ah, mas você pode fazer isso se você quiser. Aí eu, como? Como eu quero fazer isso? E aí, ele falou, ah, tem um curso de cinema que você pode fazer e tal. E aí, eu, desde 11 anos, eu decidi que eu ia fazer isso. E eu fui fazer o curso de cinema. Eu nunca fiz outro vestibular, nada. Eu fiz o que eu sempre quis e foi isso. Você estudou aonde? Na UNB, na Universidade de Brasília. Porque eu tinha parênteses lá em Brasília, em Cuiabá não tinha o curso. Você mudou pra lá? Mudei pra lá pra morar com uma tia, porque era mais fácil do que eu tentar em São Paulo, por exemplo, né? Eu tinha família lá. Então, foi o caminho que a gente decidiu com 11 anos. E eu... Sim, eu falei, vou morar com a tia tal. Beleza. E aí, ela tinha até comprado um apartamentinho e ela deixou lá meu quarto pra eu ir morar depois. Anos depois, é. Então, seguiram o seu roteiro. Olha aí. Seguiu. Você já tava bem na profissão. Já tava escrevendo o roteiro da minha própria vida. Ó, gente, tem que manifestar. Manifestem. E aí, deu certo. Estudei. E eu trabalhava nos bastidores, né? De cinema, de audiovisual e tal. Eu era assistente de direção, continuista e editora. Eu editei muitos anos. Inclusive, meu primeiro salário, assim, foi de edição. Eu edito até hoje. Filme de publicidade também? Publicidade. Trabalhei mais como AD na publicidade. Fiz filme de Papai Noel. Conheci vários Papai Noéis lá de Brasília. Fiz muita coisa. Então, você deve conhecer a Sibeli lá de Brasília, diretora. Sibeli o quê? Ah, meu Deus. Mas não vou conhecer todo mundo. Ah, tem que conhecer. Mas faz muitos anos, né? Ah, meu Deus. E agora? Vai me falhar o nome dela. Sobre o nome da Sibeli. É porque eu fiz um filme lá. Putz. Tô tentando lembrar o nome da produtora. Depois a gente olha. Vamos pegar aí. E aí, a faculdade de cinema engloba o quê? Então, lá em Brasília... Amaral. Perdão. Sibeli Amaral. Esse nome é estranho, mas agora não vou lembrar. Lá em Brasília, o curso era de cinema, mas depois virou audiovisual pra abranger, né? TV e rádio também. Então... E depende do curso, porque hoje em dia tem curso de rádio e TV. E internet. É, aí tem agora internet. É porque eu cresci com a internet, né? Tipo, a internet nasceu, eu já existia. Então, não tinha esse curso. Mas tem vários outros cursos com detalhes diferentes. Até me perguntam muito. Ah, eu faço esse aqui? Eu faço cinema? Eu faço não sei o quê? E eu recomendo a pessoa ver a programação do curso, as matérias, o que vai ter, e ver se tem a ver com o que você tá almejando, né? Fazer. Ou se você não sabe direito o que você quer fazer, é algo que abranja mais, né? Oportunidades, digamos. E eu recomendo também estudar na cidade que você quer trabalhar. No caso de audiovisual, Rio e São Paulo. Que também acho que foi uma das minhas dificuldades. Porque quando eu mudei de Brasília pra São Paulo, não conhece ninguém. É difícil você fazer networking pra poder conseguir uma chance de ter um emprego. nos lugares, né? Porque quando você estuda, você já faz estágio em alguns lugares. E eu também recomendo fazer muito estágio, não ficar preso em um só. porque você vai conhecendo mais oportunidades, né? Mais gente pra depois, quando você entrar no mercado de trabalho, você tem mais opções, né? Oportunidades. Gente pra falar, me indica aí, me chama e tal. E isso foi muito difícil pra mim quando eu mudei pra cá. Os próprios colegas, né? Porque se você se forma numa turma, você se formou com aquela turma, a hora que um consegue o emprego, alguém pergunta pra ele, tem alguém? Ah, tem, a minha colega. Total. E aí, eu mudando de Brasília, eu não conhecia quase ninguém. Assim que você terminou a faculdade, você já mudou pra cá? Um pouquinho depois. Eu fiquei trabalhando lá como frila e tal, aí teve uma hora que os frilas foram secando, porque como eu era assistente de direção, é isso, né? Eu faço um job, eu faço outro, aí acaba, você tem que ir procurando, né? Eu não tinha... Tinha uma produtora que eu trabalhava muito, mas não era um fixo, né? Então, foi meio que atrapalhando e minha mãe falou, e aí, Anjo, não vou ficar bancando você e não. Aí eu, não, tá, então vamos pra São Paulo, que é lá que vai ser minha vida mesmo. Então, bora. E aí eu tinha terminado um namoro também, eu falei, agora é a hora. Tchau. Vou mudar tudo. É. Vou cortar o cabelo. E eu sou muito... É. E eu sou muito nômade também, sabe? Eu sou muito, tipo, aqui em São Paulo eu já morei acho que em mais de 10 casas. Talvez. Rolou. Tem que fazer a conta. Mas eu mudo, eu pego minhas trouxas e também, ah, se precisa vender, vende. Eu não sou muito apegada, sabe? Eu gosto de ter minhas coisinhas e óbvio, conforme mais velho você fica, mais coisas você acumula, né? É. Mais coisas você tem de não sei quantos anos. Mas eu sou muito assim, ah, vende, então tá bom. Vamos mudar, é. Bora pra próximo, eu não tenho muito isso. É. Mas já me perdi na sua pergunta. É. Como que você começou a criar conteúdo sobre isso? Ah, então conteúdo. E se interessar por isso? Aí você viu que no YouTube tinha ali um espaço. Não, não, nada a ver. Ah. Não, foi nada a ver. Eu comecei no YouTube falando de maquiagem. Ah. Quando eu tava na faculdade, eu tinha uma amiga, beijo, Jaque, mas ela pegava o pincel e ficava assim. Aí, meu Deus do céu, calma, faz assim, nananã, passa aqui. É. E eu sempre fui muito das artes, sei lá, eu sempre gostei de fazer do it yourself. Então maquiagem, acho que era uma, eu desenho, eu pinto, eu gosto de fazer crochê, sei lá. Manualidades. É, eu gosto muito. Então acho que foi muito natural pra mim gostar de fazer maquiagem. Então sempre gostei. E eu ficava dando dicas pra ela e ela falou, nossa, mas você podia ensinar isso pra todo mundo, né, porque, sei lá, você tá guardando essa dica aí, eu não sabia disso. Aí eu, ah, legal. E aí eu fiz um blog. Porque naquela época o YouTube, ele não era, em 2010, o YouTube não era uma rede que você entrava e abria o YouTube. Você via os vídeos embedados em outras plataformas, em sites, em blogs. e aí acho que por aqueles anos que começou a ter, sei lá, o PC Siqueiro, o Felipe Neto, que começaram essa coisa de você entrar no YouTube pra ver a pessoa. Então, eu comecei no blog e eu fazia os posts com as dicas, com fotos, mostrando alguma coisa, tirava auto foto, assim, e comecei a fazer os vídeos. Então é muito engraçado, porque nos primeiros vídeos eu tô assim, oi, gente, uma vozinha fina e tímida, fazem 13 anos, né? Isso. E daí depois, quando eu mudei pra São Paulo, eu conheci o pessoal do Omelete, que é um site de entretenimento e tal, e o Omelete naquela época, principalmente, acho que até hoje, mas era o auge, assim, e eu amava o Omelete, e eu consegui contatos lá e falei, putz, eu tenho uma ideia, aí eu conheci uma moça chamada Flávia Gazi, e a gente teve a ideia de um programa e a gente apresentou pra eles, que era um programa que envolvia maquiagem e entretenimento. Então, a gente fazia maquiagem, por exemplo, agora a gente faria maquiagem inspirada na Barbie, enquanto a gente falava do filme. Então, era uma mistura, assim. E o programa, eles toparam fazer, e eu comecei a trabalhar lá com esse programa, então, eu não trabalhava lá, sentada. Eu fazia o programa, levava e editava em casa, eu não ganhava nada. A ideia era isso, tipo, a gente vai soltar o programa lá e se vender, a gente começa a ganhar e tal. E aí, deu certo. A primeira publicidade em vídeo do Omelete foi no Make One Up, que era esse programa. E daí, aos poucos, fui entrando para o Omelete. E nesse meio tempo, acho que quando eu entrei no Omelete, eu não lembro quando foi, mas eu dei uma parada no meu YouTube. E o blog também foi morrendo, aí eu deixei só o YouTube, daí depois, que o YouTube já foi crescendo, e daí, em algum momento, eu dei uma pausa, e quando eu voltei, eu já voltei falando de nerdices, filmes e séries, por causa ali da experiência do Omelete, que eu comecei a fazer entrevista, fazer crítica, enfim. E os streamings começando a surgir ali, Sim, no começo era a Netflix, praticamente, né? Era o que, 2015? 2014? 2013, 14, talvez 14, por aí. E, nessa época, tinha muito TV a cabo também, com série da HBO, coisas assim, né? E foi isso, aí eu acabei ficando, entrando de vez no Omelete, aí teve uma editora lá que saiu, e aí eu fiquei na vaga dela como editora, daí eu fui crescendo lá dentro, criando programa, nananã, aí virei coordenadora de vídeo, aí a gente chegou em um milhão de inscritos quando eu tava na coordenação, então foi tipo, aí eu comecei a crescer lá dentro, e aí fui, aí fui pra Warner Channel, aí já fui mais como apresentadora, na Warner. Mas dentro do Omelete, você também fazia entrevistas? Sim. Aqui, assim, a minha primeira entrevista da vida foi com a Joelma, da banda Calypso. Legal. Só que quando eu estava na UNB, na universidade, e eu era estagiária da UNB TV, da TV local ali, da universidade, e passava na TV normal, passava pra todo mundo. E lá era muito legal, porque você podia fazer tudo, tipo, eu aprendi a fazer câmera, aprendi a editar, aprendi a apresentar, aprendi a mexer no TP, aprendi a fazer corte ao vivo, aprendi a fazer tudo. E a Joelma e o Chimbinha, no caso, na época, eles estavam juntos, eles estavam em Brasília, e ninguém quis pegar essa pauta. Tipo, ninguém falou, ah, beleza. Aí eu, poxa, mas eles são muito grandes, não sei o que eu vou fazer, posso fazer? Aí todo mundo, faz aí. Aí eu aprendi a produzir. Aí eu falei, bom, o que que eu faço? Falei, liga lá. Aí eu fui, liguei, e aí eu falei, quem vai fazer a entrevista? Aí eles falaram, você tem que ser você. Aí eu, tá bom. e eu fui fazer a entrevista e aí fui. Eu sempre fui muito aparecida, né? Desde criança, eu fazia balé, dança, apresentava, eu coordenava, fazia coreografia de dança pras amigas, eu tinha chiquititas cover em Cuiabá, sabe? Eu sempre fui assim. Eu estava de um palco. Ah, né? Aparecida. Então, estar na frente da câmera foi meio natural, assim, óbvio que a minha primeira entrevista eu tô assim, ei, Joelma, é muito constrangedor ver isso hoje, mas é isso, né? A nossa história. Então, quando eu comecei no Omelete também foi meio natural, eu já estava também com a experiência do canal no YouTube, de maquiagem, já estava mais, né, confiante. Então, foi tudo muito, minha vida toda é muito escadinha, sabe? Muito, sabe? Nunca teve nada, foi super fazendo aos pouquinhos e crescendo aos pouquinhos. E aí, lá no Omelete também, fui apresentando, aí eu escrevia o que a gente ia falar, aí eu apresentava, aí eu editava, aí depois que eu virei coordenadora, eu passava pra alguém editar, mas eu inventava programa, eles falavam, ah, pode inventar, daí eu, beleza, vamos inventar então tal coisa. Aí ela testava, ou dava certo, a gente continuava, não dava, a gente terminava, e acho que isso foi legal, porque na UNB, no Omelete, eu tive muito espaço pra criar, inventar, e ninguém me podava. Então, isso foi muito bom pra minha carreira mesmo, porque eu criava, inventava, fazia roteiro, ah, deu ruim, beleza. Você podia errar, e você podia acertar. E então foi muito legal, e aí quando eu fui pra Warner, aí no meio disso, voltei com o canal, né, e daí, comecei a trabalhar com a Warner dentro do Omelete ainda, a Warner precisava de alguém pra apresentar um tapete vermelho do M, e pediu pra Omelete, tipo, quem que vocês indicam, falou lá dentro, e o Omelete falou, ah, Carol perfeita, ama série, fala bem e tal, aí me mandaram, e aí eu tava com o cu na mão, meu Deus, que bucha, né? Cara, ao vivo, não foi exatamente ao vivo, porque, como eu era, não sei se era porque eu era nova, ou se era o esquema da época lá, que rolou, a gente gravava, e mandava pro Brasil, mas tipo, ia pro ar em seguida, e é tapete vermelho, você não sabe quem vai passar, tem muita gente passando, foi uma loucura, Você tinha que ir extremamente preparada pra qualquer coisa. Tem que saber quem é todo mundo, perguntas pra todo mundo, é bem difícil o tapete vermelho, assim. Teve alguém que te marcou, porque parou ali pra conversar com você? Todo mundo, tipo, todo mundo parou, foi muito legal. Quando acabou, porque no começo, eu tava quase ligando pra minha mãe, acho que eu mandava áudio já nessa época, ou escrevendo, não lembro mais. Foi em 2014, por aí. Falando com a minha mãe, mãe, por que que eles me mandaram? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só tenho seis anos. É, tipo, me arrependi, tipo, quando chegou lá, me arrumei toda de vestido, tapete vermelho, aquele cabelo, não sei o que, me deram microfone e tal. Eu falei, mano do céu, eu não tenho, eu não sei o que é ninguém, eu não sei o que pergunta fazer, tipo, óbvio que era síndrome do impostor, porque eu estudei, sei lá, por meses, eu sabia tudo, mas eu tava, né, gelei. E aí comecei a mandar áudio pro meu namorado da época, não sei o que, puta que pariu, toda arrepiada, e com medo, e todo mundo, cara, ó, calma, os produtores lá, tinha uma equipe, sabe, e é isso também, tinha um câmera americano, tinha um sei o que, tinha um produtor, e eu assim, gente, eu vou decepcionar todas essas pessoas, meu Deus do céu, dando aquele medo, aquele nervoso, e aí começou a passar, aí eles falaram, ó, vai começar o tapete, aí eu, puta que pariu, já assim, né, desesperado, e aí passaram uns caras de terno, assim, uns três caras, começaram a vir, aí eu, eu não sei quem é, eu não sei quem é, quem é, quem é, quem é, eles falaram, não é ninguém, eles só trabalham aqui, eles estão passando, aí eu, ah, tá bom, tipo, eu tava tão nervosa, e aí, eu nunca esqueci, os primeiros que pararam, foi o elenco de VIP, que é uma série da HBO, da Julia Louis-Dreyfus, e eram os homens do elenco, assim, eles estavam uns três ou quatro juntos, e eu vi, eu falei, eu conheço eles, e eu amava VIP, né, eu já assistia antes do Emmy, porque perto do Emmy, eu também começo a assistir tudo que eu não conheço, né, mas eu já conheço a maioria, mas, é, eu falei, ah, eu conheço, aí eu, tipo, chama eles, vai, 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 eu conheço eles, e, putz, com muito medo, e eles foram muito legais, eles foram muito gentis, você é do Brasil, e que não sei o que, e, putz, e aí, aí eu relaxei, e aí fui, pá, 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 entrevistei, no meio, eu já tava assim, chamando, fulana, fulana, eu sou do Brasil, vem aqui, já tava assim, e é uma feira, tapete, tá, vocês não sabem, é uma feira, e eu assim, fulana, fulana, gritando, já tava, todo mundo gritando ao mesmo tempo, né, e porque você fica chamando a pessoa, é uma loucura, e no final já tava, tipo, foda-se, já tava super em casa, e as perguntas saindo, foi ótimo, foi perfeito, não aconteceu nada de errado, e no final, alguém falou assim, ah, agora acabou, aí eu, já, tipo, eram duas horas de tapete, e passou assim, depois que eu relaxei, né, mas foi, foi tenso, mas isso eu trabalhava com o Omelete ainda, e daí depois a Warner foi me chamando com o Omelete, tipo, ah, vamos chamar a Carol fazendo não sei o que, aí eu ia, aí vamos chamar a Carol fazendo, aí eu falei, pô, Warner, vocês tão pagando o Omelete pra me pagar, né, me paga direto, eu cobro menos, e vocês pagam, né, tipo, eu vou cobrar menos, vocês vão pagar menos, e eu vou ganhar mais do que eu tô ganhando, aí a gente renegociou, e isso não é nenhum segredo, tipo, isso não é nenhum, é óbvio, né, se eles estavam me contratando por outra empresa, eles me repassavam uma parte, e aí a gente contratou por fora, e nessa época no Omelete eu já tava meio saindo, então eu já não tava lá todo dia, eu já tava só com alguns programas, foi engraçado, que eu entrei e saí do mesmo jeito, porque eu entrei com um programa só e ia embora, né, tipo, e no final foi meio assim, eu ia lá fazer um programa, ia pra casa. Fechou um ciclo, assim. E aí foi na hora certa, aí eu acabei falando, ah, acho que agora esse programa, pra mim, não tô satisfeita, deixei as meninas com o programa lá, e fui ficar só na Warner, e disso o meu canal já tinha voltado, né, então eu fiquei com a Warner no meu canal, até que também chegou uma hora que eu falei, ah, acho que agora eu posso ficar sozinha, e aí eu saí da Warner e fiquei só com o YouTube, redes sociais e tal. Como que você fez pra se reinventar no YouTube, nesse canal sozinha? Ah, todo ano, né, a gente se reinventa, tanto que eu fazer podcast de true crime, faz parte disso, dessa reinvenção, porque, é isso, eu comecei em 2010, falando de beleza, maquiagem, aí às vezes eu falava de cabelo, sei lá, daí com o tempo fui misturando, beleza com nerdice, daí depois, nerdice, filme, crítica, aí também comecei a falar de Game of Thrones, lá dentro do Omelete, daí depois chamei a Miriam pra gente falar de Game of Thrones, então... Que foi uma série de conteúdos que deu muito certo, né? Sim, foi super legal, porque a gente ficou muito especialista, numa época que ainda não tinha ninguém também, porque também, acho que isso é uma coisa muito minha, assim, que eu gosto muito de olhar na frente, se tá todo mundo fazendo um negócio, eu já, ai, eu já fico com preguiça, é... De abrocha, né? É, eu sou bem aquariana mesmo, eu sou aquariana, então eu gosto de fazer o que ninguém tá fazendo, quando todo mundo já fez, eu quero ir pro próximo, eu sou muito assim, e não tô falando isso, tipo, ai, você achou, mas você vê pela minha carreira mesmo, pela estrutura, que hoje, com 35 anos, eu olho pra trás e falo, nossa, olha que interessante, eu vi que na gringa, tava todo mundo falando de Game of Thrones, e no Brasil ninguém falava, eu falei, putz, eu amo Game of Thrones, já li os livros, vou fazer, comecei a fazer dentro do Omelete, ai, eu pedia pra Miriam revisar meus roteiros, porque ela também tinha lido, super nerd, a Miriam, e... ai, a gente, quando a gente saiu do Omelete, foi meio que natural, falei, ai, vamos fazer, eu vim aqui em casa gravar um, aí gravou um, gravou outro, gravou outro, foi crescendo, mas é meio que isso, né, depois que eu vi que tava todo mundo, eu tava fazendo muito review, aí eu cansei, falei, nossa, todo mundo faz review, e você faz review, as pessoas só reclamam, né, depois de uma época, eu senti que as pessoas queriam muito, só reenforçar a sua própria opinião, ela não queria saber a minha, tipo, ai, mas você não viu direito, ai, mas não tem, não sei o que lá, aí eu falei, e tava todo mundo fazendo, aí começou a ter muito canal no YouTube fazendo isso, aí eu já cansei. Foi a febre de Riverdale ali, todo mundo fazendo review nessa época, né? E aí eu falei, ah, cansei, então eu quero fazer outra coisa, aí eu comecei a fazer vídeo explicado. Eu acho sempre engraçado quando a pessoa manda assim, comenta sobre tal coisa, tipo assim, pode ser qualquer assunto, qualquer assunto, comenta só o comercial novo do Febo, não importa. Aí eu falo assim, você não quer saber o que eu acho, você não quer de fato saber o que eu acho, você quer saber se eu concordo com o que você acha, pra saber se você ainda gosta de mim. Sim, isso, infelizmente, hoje em dia é meio assim. Coisa chata, você viu, você gostou, não gostou, então fica aí com a sua opinião. É, e aí hoje também tem essa coisa do cancelamento, né? Então às vezes você fica com medo de falar algumas coisas, é meio delicado mesmo. O que tem muita coisa que é certa, né? Mas tem coisas que são mais, é difícil transitar, e é isso, né? Há 13 anos na internet, eu sempre tô mudando. E aí também, eu falo, vou fazer análise de série, então difícil. Comecei a explicar, sei lá, Westworld em ordem cronológica. E aí eu falo, ah, vou explicar Dark, aí eu vou explicar não sei o que. Nossa, você também, hein? É. Você não se dá uma folga, né? Não, eu invento cada uma, né? Pra cabeça. É, e aí, por exemplo, agora é o Kino, né? O Kino no Flow News, notícias, que também, eu já tava cansada do YouTube, do jeito que eu tava fazendo, aí eu falei, cara, eu preciso falar de notícia, eu comecei a fazer no TikTok, deu certo, eu falei, é isso, um programa de notícia, porque é uma coisa que eu adoraria ouvir, ou ver, né? Tipo, saber um resumão do que rolou essa semana aí, das fofocas, que ator, que não sei o que, que que rolou, que filme que vai estrear, então, eu fiz um programa que eu acho que eu gostaria, e que eu acho que meu público gosta, é, de saber. E aí, o Kino Clássicos também, porque eu gosto muito de história do cinema, que é um tema que eu falava muito no meu canal lá no começo, então, é sempre uma reinvenção, né? E o true crime também, no meio disso, é, então, é meio isso, se eu sempre tô, não é, e na internet tudo muda muito rápido. E você acompanha a mudança. É, e eu gosto de tá antes da mudança. Eu gosto de trazer a mudança. Eu gosto de anteceder a mudança. É. É, porque é isso, se daqui dois anos tá todo mundo fazendo notícias, não sei o que, eu já vou mudar. Pode ter certeza, se todo mundo começar a fazer, provavelmente vai me dar no saco, e eu vou querer inventar outra coisa. Passo à frente. É. Caramba. Mas como é que... O que é um pouco irritante às vezes, né? Mas é porque eu fico entediada, eu já acho chato. Como é que surgiu a ideia do Kino? Como é que surgiu o convite? Como é que rolaram as coisas? Faz tempo? Faz tempo. Foi em janeiro, desse ano, né, de 2023, que a gente tá. Foi em janeiro, e o Kino só estreou em junho, se eu não me engano, a gente ainda nem tem três meses, eu acho, vai fazer três meses. Isso tá passando tão rápido, né, que a gente tá perdido. Passa voando? Pois é. Falta quatro meses pro ano que vem, eu vi um post hoje. Não, e eu sou noiva, e a gente quer casar no que vem, em março, né? Aí eu falei, peraí, falta seis meses pro meu caderno. De repente o ano que vem já... Tá chegando. Peraí, eu não tô provando docinho ainda, porque... exatamente, eu não tenho vestida, eu não tenho nada, será que eu devo fazer alguma coisa sobre isso? Você vai deixar pra Carol de fevereiro. Espero que não seja lá naquela igreja que tem fila de cinco anos. Não, eu não gosto de igreja, nada contra. Não quero casar na igreja. Mas é, eu fiquei meio assim, gente, eu preciso organizar isso aí, né? Precisa ver. Mas acho que a gente não vai fazer nada muito grande, não. Não sei. Mas mesmo assim, leva tempo. mas é porque... Não é muito grande não, o Allianz. É. Chama todos meus seguidores. Casar no Hollywood. Corta a cena. Eu acho que eu também sou uma pessoa, né, falando sobre mim, eu sou uma pessoa que não, eu não ficaria dois, três, dois anos planejando um casamento. Um ano que fosse planejando, eu não sou essa pessoa. Vai ser assim, dois, três meses eu resolvo tudo e beleza. Se tiver um fornecedor que tem todo o DJ, comida, docinho, não sei o que, é esse mesmo, adorei, muito bom. Alô, empresas de casamento que oferecem tudo isso num combo só. Sim, por favor. Entra em contato com o Carol Moreira. Que já tem um lugar, tem muito lugar que faz isso, já tem um lugar, já tem a comida, tem até o DJ. Acho que provavelmente a gente vai fazer alguma coisa assim. Boa. ou não sei, a gente também tá com uma ideia, vamos pro cartório e vamos só casar e pronto. Às vezes a gente tem essas ideias. Mas é isso, aí eu fiquei pensando. Nossa, é a parte que eu mais gosto. Preparar. Preparar? Nossa. É a parte que eu mais gosto. Ir atrás, ver, escolher o lugar, fazer as coisas. Nossa, não. Eu gosto de estar lá na festa bêbada. Gosto de brindar e comemorar. É, é isso, a gente quer comemorar com os amigos, mas a gente, mas enfim, aí eu fiquei meio assim, caralho, já tá chegando. Aí vamos pra academia, vamos, né, começar a fazer um botox já, pra ficar bonita nas fotos. Enfim, tá passando rápido. Mas é isso, o Kino é meu novo, meu novo empreitado aí. Espero que as pessoas estejam gostando. Assistam o Kino, toda quinta, 8h15 da noite, depois vira podcast também. Boa, já se inscrevam lá no canal do Flow News e no canal da Carol também, né? Sim, ainda tá saindo lá, a gente solta corte do Kino lá e agora eu tô postando um monte de coisa da Suíça também, às vezes saem uns vídeos aleatórios lá no canal também, que tá vivo, tá com quase um milhão de inscritos. Caraca. Pra você ver como demora, né? Treze anos. Treze anos. E ainda não tem um milhão. É, mas você foi subindo degrau a degrau. Foi bem aos pouquinhos, né? E daí foi melhorando de equipamento, né? Melhorando de formato. Sim, antes eu que fazia tudo sozinha, editava tudo, depois fui contratando uma pessoa, contrato um fila, hoje eu tenho uma equipe fixa, então também é meio assustador, você tem que pagar o salário de um monte de gente. Tem que manter aquela estrutura, né? Tem que manter, então quando eu saio de férias, isso é muito louco do criador de conteúdo também. Porque quando você tá de férias, você tem que produzir as coisas antes pra poder continuar existindo nas férias, senão as pessoas, né, te deixam de seguir e falam, ah, Carol, sumiu, foda-se, né? Desencana. E o sumiu é tipo três dias, tá ligado? É, não, e às vezes também o algoritmo esquece que você existe, para de mostrar pras pessoas, é um problema. E depois, nesse tempo que você tá de férias, você não tá produzindo, tipo, sei lá, quero fazer uma publicidade com você, não posso, porque eu tô na Suíça, e tipo, o que que eu vou fazer? Então você tá perdendo dinheiro, só que você tem uma equipe pra pagar, que não tá de férias, a sua equipe. E eu pago férias, pago tudo bonitinho pras pessoas também. Então, é meio assustador você pensar que você tem que pagar o salário das pessoas. Eu sempre fico com medo disso. Tipo, meu, se tudo acabar agora, se a internet dê um pau lá, sei lá, na fonte, e acabar a internet. Alguém tirar a internet da tomada? É, isso, tipo isso. O que que vai acontecer? Claro, já tive várias profissões, eu faço muita coisa, mas eu fico pensando, putz, toda a minha equipe, o que que eu vou fazer? Ou sabe quando dá vontade de desistir? Acho que todo mundo tem essa vontade, às vezes. Tipo, ah, foda-se, vou largar tudo, e vou morar no sítio, cria galinha. É, a Suíça é difícil, né? Mas, tipo, Passa três dias na Suíça. E volta. E volta. Mas vou mudar pra um sítio, sabe, assim, e vou largar tudo. Aí eu penso, putz, mas eu tenho tantas, tem a Carol pra pagar, tem o fulano, tem o Luiz. Aí eu fico, putz, não, não posso desistir. Então, mas é, foi aos pouquinhos, assim, que eu fui, fui virando tudo isso, e hoje é o Kino. Boa. Dessas últimas estreias do cinema, qual mais conquistou o seu coração e qual você aposta que vai ser indicado nas premiações? Vixe, Oppenheimer com certeza vai ser indicado. Na que ganhou, meu coração, é um filme muito bom. Barbie, eu não sei se pelo hype, provavelmente melhor filme eles vão indicar, porque a lista hoje em dia é maior, mas eu não sei se os atores vão conseguir essas indicações. Eu acho que talvez roteiro pra Greta e pro Noah, algumas indicações assim. Mas é que o Oscar ainda tá muito longe. Os filmes que geralmente vão pro Oscar vão estrear agora no segundo semestre. então é difícil prever o que que vem ainda, mas tem esses dois que com certeza devem estar até pela bilheteria de Barbie, eles vão dar esse, acho que eles vão dar essa colher de chá, apesar de ser um filme mais pop, né, que os velhos do Oscar nem sempre gostam. E você chegou a ver Bluebeer? Desculpa, qual? É Besouro Azul? Ah, é Bluebeer, você fala inglês. Não vi, porque eu estava de férias e perdi a cabine e ainda não fui ver, mas eu quero ver. É, então, porque ainda não, mas eu ia perguntar pra você a importância de ter uma Bruna Marquezine num filme de Hollywood. Então, a Fê e o Fábio falaram disso semana passada no Kino, quem quiser olhar lá, eles falaram bastante, sem spoilers do filme, e eles falaram muito isso, assim, que óbvio que ter a Bruna no filme pra nós brasileiros dá um, né, um plus, uma coisa a mais, e também é um filme muito latino, né, e que a gente se identifica muito, porque, apesar de não ser exatamente igual à nossa cultura, sei lá, aqui passava Chaves, por exemplo, sabe, então a gente tem uma coisa que é misturada ali do latino, família latina é muito parecida, né, aquela coisa família e tal, então acho que é um filme que os brasileiros em geral vão gostar, sabe. Você viu o áudio dela? Sim. Que manda da... Ah, eu tô muito chateada que ela não tá podendo divulgar o filme, sabe, ia ser muito legal. É, mas daí em contrapartida contou com a divulgação dos amigos, né, que por exemplo, a Anitta divulgou, a Manu Gavassi, né, a Sasha Meneghel, então teve uma divulgação ainda mais forte da parte dos amigos por conta desse fato, né. Com certeza. Mas tá agradando as críticas, né, a atuação da Bruna, pelo que eu tenho visto. Olha, eu vou te falar que eu tava total de férias, eu não vi nada, eu não vi as reações, mas eu vi que a bilheteria infelizmente não tava assim o que a Warner tava esperando, só vi isso, mas não sei muito bem. Mas é que a Bruna é muito boa, né, desde que pequenininha a menina fazia, ah, começava a chorar, né, ela é muito boa a atriz. Então, pelo trailer, assim, eu achei ela muito boa também, vamos ver, eu tô curiosa pra assistir. Boa. A gente tem coisinhas aqui na plataforma? Vamos ver se chegou algo? Temos. Temos algumas coisinhas. Tem. Vou começar, então, tá? Ó, o Johnny Nemesis mandou boa tarde, viajantes. Carol, durante todo esse tempo de vivência e de trabalho, teve alguma pessoa, figura pública ou não, que te surpreendeu? Alguém que você esperava ter uma experiência negativa, mas a pessoa foi muito agradável? Cris Iaz, o moço do The Skip, atacou novamente. beijo, Johnny. Surpreendeu? Olha, eu não me surpreendo com mais nada, né? Acho que as pessoas, em geral, às vezes você espera o melhor e às vezes acontece, né, o pior, ou vice-versa. Ai, mas sei lá, agora vou tentar lembrar alguma história. Mas já teve. putz, essa pessoa tem fama de ser meio desagradável, antipática, e a pessoa foi muito legal. Ai, deixa eu lembrar. O é que teve um que eu tava muito de boa, assim, e ele foi muito grosso comigo. Que ele falou assim, ai, faz uma pergunta melhor. E foi minha primeira pergunta. E eu tava numa situação... Não. E eu tava... A gente conhece uma pessoa assim. A gente conhece uma pessoa assim. É... E... E no caso, eu trabalhava pra Warner. E a Warner tem aqueles... Na época, sei lá, não sei se tem... Mas é bem comum isso de... Filmes meio de entrevista, não é... Tipo, que corta cenas do filme e tem o ator falando, meu personagem é assim, e aí passa o personagem dele, e aí passa cenas do filme. Sim. Então você tem que fazer umas perguntas mais bobas pra passar nessa porcaria desse vídeo. Pra pessoa falar, tipo, o meu personagem... É, pra pessoa falar, o filme é muito sobre amor. Tipo, tem umas bobinhas, umas bobices, assim, que nesses vídeos de TV, né, porque na época era muito TV ainda. Sim. É... Precisa ter essas perguntas. E no caso, eu tava... É a comunicação, né? É assim. E no caso, eu tava no set visit. Esse não foi junket. Então, tipo, eles ainda estavam filmando. E a gente foi lá no meio da gravação e o cara sentou, tipo, pausou, sentou pra dar uma entrevista. E, tipo, eu não sabia nada do filme. E não é porque eu sou burra, é porque ninguém falou nada do filme. A gente não tem essa informação. Então, ele foi muito grosso. Era pra ele te contar, no caso. Então, ele foi muito babaca. E... Aí eu fiquei toda, né, você fica meio... Mas também a idade, né? Tipo, hoje em dia, acho que eu faria outra coisa. E aí eu... Falei, bom, eles vão cortar, né? Eu respirei e tal. Olhei e falei, tá, oi fulano. E comecei de novo e fingi que nada aconteceu. E aí, depois de mim, veio uma jornalista mais velha, com mais experiência e falou pra ele, você sabe que a gente não sabe nada do seu filme, né? Falou bem assim pra ele, de pé, assim. E ele tava sentado. E... Aí ele... Não, eu nem lembro o que ele falou, que eu fiquei tão assim, ah, minha heroína, né? E aí ela... E ela falou isso antes da entrevista dela. Nossa. Doida. Completamente louca. Aí ela sentou e falou, oi fulano. E fingiu também que nada aconteceu e começou a entrevista dela. Profissionalismo. E eu fiquei de cara, assim. Mas deu uma nele. Deu. E eu amei. Cara, é uma conta... E agora eu peguei ranço, não posso ver nada com esse cara. Não, mas é uma conta tão doida que o cara, tipo assim, ok, se pararam a gravação pra eu dar entrevista pra essas seis pessoas aqui, cinco, seis pessoas, é porque elas são importantes. E cara, são relevantes. Faz parte do trabalho, tanto que agora na greve eles não podem fazer isso, ou seja, faz parte do trabalho de ator. Faz parte. Você dá as entrevistas, tanto que tem atores que você vê claramente que ele não quer dar entrevista, mas ele tá ali. Por quê? Porque ele é obrigado. Sim. Faz parte do contrato. Então é muito triste quando a pessoa... E tá divulgando o trabalho dele, né? Quando a pessoa age assim. E quando você vai fazer entrevista e a pessoa responde sim, não. Ah, foi legal. E como foi trabalhar com o diretor e tal? Ah, foi incrível. Eu sempre quis trabalhar com ele. Aí você, tá, vamos lá. Desenvolve. Me ajuda, né, moço? Defina incrível. É. Porque é incrível pra você. É. Só que aí eu também parei. Não tem sinônimos. Porque acho que quando eu... Lá quando eu comecei em 2000... Quando eu comecei a fazer entrevista mais assim, né, pro Omelete e tal, 2013, 2014, é... Eu ficava lá me humilhando pra pessoa, sabe? Eu ficava, nossa, mas não sei o quê. E não sei o quê lá. E hoje em dia, começou assim comigo, eu os levanto e saio. Eu falo, ah, obrigada. E saio. Não tenho mais paciência pra esse... Pra quem tá começando. Não tenho mais paciência pra essa merda, sabe? Ah, me poupe. Não, não gosto. Tanto que em tapete, principalmente, você chamou a pessoa, oi, fulano, vem aqui. A pessoa chega e começa a te cortar e fala, ah, obrigada. Por que que você veio? É, eu falo obrigada e eu falo não publica. É mesmo? É, eu falo não publica isso não, que você é um idiota. Pra que que veio até aqui? Né? Esse é o ônus dessa profissão, né? É, e hoje, óbvio, eu posso dar esse... Eu tenho esse privilégio. É. Tipo isso, tipo, imagina, se eu chego aqui e começo a ser escrota com vocês, vocês falam, então tá, obrigada. O programa é de vocês. Vocês falam, não, então obrigada, pode fechar aí, que acaba, pode fechar. Mas sabe que a gente não ia falar? Não ia. A gente ia... Ah, pode falar sim. Tem que falar sim. Ah, uma pessoa... Já aconteceram situações assim, difíceis. E a gente foi até o fim. A gente foi até o fim. Se sentindo mal e foi até o fim. Então, depende. Porque eu acho que às vezes a pessoa é chata, que é diferente dela ser chata com você. Né? Tipo isso, eu vim aqui no programa de vocês, o mínimo que eu posso fazer é dar uma resposta legal, é inter... Né? É uma troca. Tipo, pra mim é bom estar aqui, pra vocês é bom eu estar aqui. E quando a pessoa não tá trocando, é difícil. É. Só que quando a pessoa te corta e te... Sabe? Ela tá claramente, tipo, te provocando, assim, aí eu já também... Ah, então tá, obrigada. Obrigada. Você não tá no mood, então tchau. Ah, você não tá bem? Vamos acabar, então. E aí, muitas vezes quando você faz isso, as pessoas falam não, 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 peraí, não sei o quê. Aí muda a energia, né? Mas aí eu já... Mas é isso, é o privilégio também, né? Mas fica a minha dica aí pra você. Mas teve alguma situação oposta a isso, de que você surpreendeu positivamente? Que isso que é o duro. A gente é fã de tanto artista, e aí quando a gente tá nessa profissão que acaba conhecendo muita gente, até as pessoas que você tem como ídolo, às vezes você vê e fala, cara, não era quem eu tava pensando essa pessoa. É, mas acho que isso é pra todo mundo, sabe? É que é meio... Parece meio... prepotente, não sei, falar isso, porque é isso, eu convivo muito com artista e tal, eu vejo muitos bastidores. Sim. Então eu sei muita história que eu não posso falar também. Sente uma. Sente uma delas. Não, eu sei quem é escroto, eu sei quem foi escroto comigo antes de subir no palco. E lá mudou no palco, né? É, eu sei que tem gente que sobe no palco e tipo, tava... Sabe? Tipo assim, ah, que inferno esses brasileiros, sabe? Eu sei tudo, só que depois eu vou escrever uma biografia e deixar póstuma aí pra vocês. Quando você for criar as galinhas? É, quando eu for pro meu sítio eu escrevo, deixo lá, e quando eu morrer vocês publicam. Eu vou falar pro meu futuro filho, eu falo, pode publicar. Mas é isso, eu tenho a ética da minha profissão. Por exemplo, história de sete que eu sei que eu não posso falar, que eu fui... Eu já fui muito em festa com artista. E você fica sabendo histórias e tal, só que justamente por eu guardar esses segredos que as pessoas continuam me chamando e que eu continuo trabalhando com isso. E isso, gente, em toda profissão. Por exemplo, a gente viu agora o documentário da Xuxa, o tanto de coisa que não foi revelada depois e tal, porque você não pode falar algumas coisas. Quem é escroto? Pois é. Então, ixi, eu sei muita coisa. Mas... Eu acho que, em geral, o que eu posso dizer é que as pessoas são muito normais. Então, essa coisa de... Ai, fulano, aquele ator, como é o fulano? Ele é cheiroso? Ele é... Ele é um cara normal. Ele senta, coça o saco, ele é um cara, sabe? E, às vezes, ele vai estar cansado e, às vezes, ele não vai estar no melhor dia. E também tem isso, né? Às vezes, as pessoas não estão num dia legal e você julga que, tipo, ah, então, fulano é assim. Não sei, às vezes ele tá cansado, viajou, sei lá. Mas tem muita gente que sim, é um amor. Todo mundo falou, por exemplo, que foi fazer a entrevista da Margot Robbie, que ela é, sabe, uma aura, uma luz, estrela, brilhante, que ela é incrível. A Focinha fez, né? É, muita gente fez no México ou lá na gringa, a Valentina, minha amiga que trabalha hoje na Warner, falou que ela realmente ela é aquela energia, ela é uma Barbie. E tem gente que a gente sabe, que também me conta, putz, fulano foi escroto comigo, aquela coisa, e a gente fica sabendo. Mas muita gente, é, já vi, assim, nos bastidores, principalmente, sendo, sabe, bem, já fui em entrevista, essa eu acho que eu posso falar, porque já falei isso, uma entrevista na Comic Con de San Diego, que era num barco da Warner, e tinha, tipo, um elenco, sei lá, de mais de dez pessoas, era um elenco daquelas séries de heróis, sabe, um monte de gente, e uma das atrizes principais sentou fora, assim, do, né, tipo, digamos que eu tô enquadrando vocês aqui, tava todo elenco aqui esperando, a Linda sentou fora do quadro e falou, tipo, ai, ai, tô cansada, não sei o que, e aí eu falei, e aí, fulano, você não vai querer vir falar com o Brasil, né, tipo, você tem muitos fãs no Brasil, olha, eu ainda me humilhando pra mulher, e tipo, todo o elenco esperando a gata, e eu, e aí, fulano, não sei o que, aí ela, tipo, ah, faz aí, tipo assim, faz sem mim, e aí, um ator que era, agora eu esqueci o nome dele, que é o ator de Prison Break, o irmão, o Lincoln, que é bem grandão, ele levantou, foi lá, pegou ela nas costas, você tá brincando? pegou ela, colocou ela na cadeira, e falou, pode começar, querida, e aí eu nem deixei ela se expirar, né, eu falei, oi Brasil, não sei o que, já comecei, que cena, cara, ele falou, foi meio uma brincadeira, não foi nada grosso entre eles, o pessoal riu, assim, ela falou, não, não sei o que, aí sentou, e aí ele falou, pode começar, minha querida, não sei o que, e aí eu fiz, e aí, você vê na entrevista que ela tava, tipo, é, né, aí, por exemplo, eu fiz uma pergunta, tipo, ah, quais vão ser as próximas, e também tem umas coisas, e assim, você já fez seis perguntas, não tem mais o que perguntar, né, e eu sempre sou muito específica nas perguntas, eu sempre tento ser bem criativa, eu estudo muito, eu assisto muito a coisa, pra eu ter perguntas bem diferentes, e mesmo assim, tem horas que, né, não é a pergunta mais genial do mundo, mas é o que os fãs querem saber, ou é o que a Warner precisa, enfim, e eu perguntei algo sobre, tipo, ah, então na próxima temporada, qual vai ser o principal drama, né, me conta alguma coisa aí da próxima temporada, aí ela falou assim, ah, não vai acontecer nada, não vai ter nenhum conflito, vai ser tranquilo, não vai ter, não vai ser nada, aí todo mundo riu, assim, aí alguém puxou, e entrevistar muita gente ao mesmo tempo também é um inferno, aí alguém foi, não, e aí eu peguei, acho que tinha mais um outro microfone, eu falei, não, pode falar, e aí, mas assim, sabe, tipo, de péssimo humor, também, pode ser que tava num dia ruim, até entrevistei ela depois, ela tava super legal, mas é uma falta de respeito, não é? Tipo, poxa, precisa? Então, é meio isso, sabe, outros atores nesse barco mesmo, eu também estou trabalhando, eu tô sendo profissional, e se você vier logo, a gente acaba logo, e você vai tomar seu champanhe, sei lá o que você vai fazer, sabe? Não, e o cara pegá-la no colo foi muito simbólico pra mim, porque foi ele falando que ela tava errada, né, tipo, vem aqui, caceta, né, senta aí, vamos fazer, pô, e ela, depois dessa série, ela virou a principal, tipo, ela não era a principal, mas aí saíram umas pessoas, alguma coisa assim, e ela virou a principal, então, poxa, a série tá por sua causa, e você tá aí, né, de má vontade, mas é muito comum, é, infelizmente é, assim, tipo, agora eu fiz o tudum, tem muito artista, muita coisa, então, você fica, tem uns que eles falam, tipo, ó, fulano não gosta que pega na mão que dá beijo, por exemplo, e aí você pensa, pode ser também por causa de, agora tem covid e tal, mas muito antes disso, tem vários artistas que falam, é, sei lá, não vou citar nomes, mas, tipo, antes de você entrar na entrevista, fala assim, olha, a fulana tá com gripe, e ela pediu pra não cumprimentar, não abraçar, não pegar na mão dela, pra ela não passar pra vocês, não sei o que, tipo, ela só não quer ficar cumprimentando, ela não quer pegar na sua mão, é, isso é muito comum, muito comum, e outros que às vezes falam isso, ou falam assim, olha, fulano não tem germofobia, eles falam essas coisas, sabe, pra você não ficar pegando. Podem chamar de frescura? É, ai, fulano é germofóbico, então cuidado, não sei o que, e aí chega lá, o cara pegou, me abraçou, me deu um beijo na boca, sabe, tomou cachaça comigo, então, sabe, às vezes é meio isso, se as pessoas ficam muito com dedos, e a pessoa de boa, mas eu entendo que o papel ali da produção também é proteger o artista, né, sim, então, por exemplo, ah, ele quer uma coca-cola gelada a tantos graus, com duas pedras de gelo, não sei das quantas, tem gente que é assim, muita gente é assim, muita gente é assim, também tem uma coisa que é assim, não é coca, mas sabe, com, especificamente, coisicas, ai, precisa ter um sofá feito de lã da Transilvânia, sei lá, sabe, eu imagino que é assim, né, tipo, o artista tem uma quantidade de, questões ali que ele pede, e a produção se ocupa de suprir tudo, se ele chega no lugar, e ele se sente à vontade pra abrir mão de duas, três coisas daquela, é uma decisão dele, sim, mas tudo tem que estar à disposição, caso ele, porque se ele chega no lugar, e não é exatamente aquilo que ele tava pensando também, não dá pra ele, durante a entrevista, pedir. É, e também tem gente que viaja muito, e ai você entende também, poxa, é, sei lá, metade do ano esse cara tá viajando, e, por exemplo, atores que são malhadões, fortes, ele tem que ter uma academia boa pra ele continuar o treino dele, continuar a rotina, ele tem que comer o frango com batata doce, sei lá, o que eles comem, é, então tem que ter umas coisas pra manter a vida da pessoa numa certa rotina, principalmente se ela viaja muito, né, mas tem coisas que são tipo histórias que eu sei de artista que pedia pra não ter cabo, tipo, ah, eu vou chegar aqui na entrevista de vocês e falo, é, vocês por favor tapem todos os cabos do caminho que a gente não trabalha assim, sabe, ou, ai, não sei, tipo, quando eu for tirar foto, quando eu for tirar foto com os meus fãs, por exemplo, eu quero que essa poltrona seja branca, e eu vou ficar aqui sentada, e meu fã vai vir aqui, e aí a pessoa nem abraça, sabe, eu quero que, museu de cera, eu quero, tem umas coisas assim que você não entende muito, sabe, meu, foda-se, mas aí tem essas regras, e aí, a gente sabe que tem várias pessoas que só tem um lado bom, né, tipo, ah, eu só faço, por exemplo, eu chegasse aqui e falasse, putz, esse não é meu lado bom, posso sentar do seu lado? Aí você vai falar, a gente sabe, não, a gente sabe o que você faz, né, tipo, pode, senta aí, sei lá. A gente ia virar o estúdio. É, aí você tem que virar o estúdio pra pessoa, tem muita gente que tem muitas coisicas, assim, que as pessoas não sabem, e também é isso, não sou eu que vou contar aqui. Tem muita coisa que vem do off, abro o microfone aqui, salve, salve, sejam bem-vindos, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo. Sim. É isso. É, é difícil. Vamos para a próxima? Vamos. Você responde a pergunta, se mudou de assunto. Opa, respondeu e deu bônus ainda. É, jaque, é isso? Menina, sou muito fã de vocês, vejo todos os episódios, parabéns pelo trabalho maravilhoso, e obrigada por alegrar os meus dias, adorei o papo. Carol, já fiquei sua fã também. Cris, por favor, vem pro Rio, vivo te amolando no Insta, preciso ver um show seu ao vivo. Eu vou ter um baby com cara de todinho, prometo levar a família toda, mas se prepara, porque minha gargalhada me denuncia. Brincadeira, mas sério, só passando pra dizer muito beijo, dizer que são lindas e... Seu comentaram é um e-mail? Muito talentosas, desejar muito sucesso. Beijos, Dani, é o Jack, e aí ela mandou mais uma. Ei, meninas, eu de novo, Cris vem pro Rio, ela quer muito que eu vá pro Rio, pelo amor, adoro vocês beijocas. Dani, eu vou estar aí no Rio em outubro, já está marcado finalmente, eu demorei pra marcar a data no Rio, porque a gente tava com dificuldade de pauta de teatro no Rio, mas conseguimos finalmente, porque normalmente pauta, a galera pega tipo assim, toda sexta de tal mês, né? E como a gente queria uma data, tava difícil conseguir essa uma data, porque não tem como eu passar um mês no Rio, eu adoraria, mas não tem como. Então, conseguimos, em outubro vai rolar o Rio, e aí eu divulgo certinho, tá bom? Boa. É isso. E, Carol, antes da gente encerrar, eu fico curiosa pra saber a sua rotina, porque além de assistir todos os conteúdos, né? Porque você vai fazer uma review, ou uma crítica, falar sobre você que quer assistir, e pesquisar, e ainda apresentar, eu sei que você tem uma equipe, mas muita coisa a parte de você, como que é a sua rotina hoje? Ah, é meio doido, né? Eu tenho uma mini rotina minha, mas o meu dia, por exemplo, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou fazer outra coisa, aí quinta é o quino, então quinta geralmente eu tô no computador, então é meio aleatório, aí semana que vem, terça é outra coisa que eu vou estar fazendo, mas eu tenho uma mini rotina minha, assim, então eu acordo, tomo um café, geralmente eu gosto de ver coisa de manhã cedo, porque eu acordo seis, seis e meia. Ah, você acorda cedo. Então eu gosto de pegar um cafezinho e ver um episódio, ver alguma coisa, filme não dá, né? Mas um episódio de alguma coisa, assim, geralmente eu vejo nesse café, aí eu vou treinar, aí dependendo, eu levo os cachorros na creche, aí depende do dia, mas, e aí volto depois do treino, aí que minha vida começa, e geralmente umas sete horas eu paro, e aí faço as mesmas coisinhas também, vou fazer um crochê, vou jogar um xadrez com meu noivo, fazer janta, é, tô tentando sair das telas, mas aí durante o dia muda muito, mas, por exemplo, toda quinta eu fico só no computador, eu não marco nada, pra cuidar do quino, revisar a pauta, revisar o roteiro, nananã, e vou pra lá, e mais aí depende, sexta geralmente a gente grava o modus operandi, só que essas coisas são meio mutáveis, se a Mabeia não puder essa sexta, a gente muda, e aí já muda toda a minha agenda, você tem uma rotina fixa e vai adaptando, né? É, o que eu faço é tentar manter essa coisa de tipo, acordar a certo horário, dormir sempre no mesmo horário, eu preciso de oito horas de sono, eu preciso, e conforme eu fui ficando mais velha, eu percebi, por que que às vezes eu não funcionava, por que, sabe? E eu funciono muito bem de manhã, então eu gosto de acordar cedo, fazer minhas coisinhas, se precisa trabalhar cedo, ver filme de manhã, pra mim é ótimo, que eu tô mais acordada do que a noite, eu já vou, tipo, ontem nove e meia eu já tava assim, a gente tava vendo o final de Heartstopper, e eu tava tipo, eu quero muito saber o final, mas eu tô com muito sono, eu falei, não, só falta dez minutos, vamos lá. É, o time da Luísa Posse, agora pra mim, todo mundo, pessoas de urnas, ver filme de manhã, a Luísa Posse, ela tem um manifesto, que ela quer, ela gostaria que os shows fossem de manhã. Ai, putz, então, isso é um problema pra mim também, porque às vezes a gente tem gravação ao vivo, por exemplo, essa sexta, o modus vai ser ao vivo pros nossos apoiadores, e é sexta, duas da tarde, e as pessoas pedem pra ser à noite, e a gente já tentou fazer à noite, mas gente, eu não, a minha cabeça não funciona à noite, tipo, dá sete e pouco, por isso que eu não trabalho até mais tarde, até porque eu acordo muito cedo, né, mas, minha cabeça começa, tipo, a ler tudo errado, aí eu começo a embolar, sabe, parece que eu não funciono, então, de manhã, seria também perfeito pra mim, oito horas, gravar modus, seria tudo, mas não dá, né, então, a gente põe à tarde, mas é tipo aqui, né, por exemplo, se aqui fosse à noite, todo dia, que porra, que inferno na vida de vocês, né, toda sua noite, você perde fazendo isso, a gente já fez à noite, a gente ficou um ano fazendo à noite, é, aí a gente subiu e depois subiu todos os dias, todos os dias, era mais frequente, mas assim, tipo, pro público é muito bom, mas pro apresentador é muito pesado, não tava tendo coisa à noite, sabe, era 2021 ainda, mas o problema não é coisa, é a sua vida, né, só que é isso, aí você muda o horário, ela quis dizer que era na pandemia, ninguém tá fazendo vida, entendeu, então, tudo bem a gente fazer à noite, sabe, sim, é, eu não ia aguentar, a noite pra mim é difícil, pra mim eu gosto de fazer à noite, eu costumava trabalhar à noite também, madrugada, então, eu me adapto nesse sentido, de manhã, que eu acho que eu não conseguiria fazer, eu também não, de manhã, mas eu já trabalhei, quando eu era AD, a gente tinha que gravar em shopping, a gente tinha que chegar no shopping 3 da manhã, e ficar até, sei lá que hora, sabe, porque shopping não fecha, então a gente tinha uns horários estranhos, assim, às vezes a gente chegava, 3 não, a gente chegava às 10, e tinha que sair quando o shopping abria, de manhã, 10 da manhã, então a gente trabalhava nos horários estranhos também, coisa assim, mas hoje em dia, que eu tô com a vida mais tranquila, estabelecida, eu tento manter esses horários, assim, e fim de semana, eu amo acordar, pegar um café, e assistir alguma coisa na televisão, com mais tempo, porque dia de semana, eu tenho que ir na academia, e também dá 8 e pouco, começa a ficar lotada a academia, então eu gosto de ir antes, ou, né, mais perto da hora do almoço, se eu não conseguir, mas aí se eu vou na hora do almoço, já atrapalha minha reunião, meu negócio, eu prefiro acordar e já fazer, se eu falo que eu vou à noite, eu não vou, tipo, ah, hoje não dá pra ir treinar de manhã, vou no fim do dia, é mentira, eu sei que eu estou mentindo, que eu não vou, porque à noite eu tô podre, eu fico muito cansada à noite, tipo, já deu, tanto que às vezes a gente vai jogar, a gente tá jogando muito xadrez, né, eu falo, hoje eu não consigo jogar xadrez, porque a minha cabeça não vai pensar mais o que tem que fazer, como chamava aquela série que tinha muito xadrez? Gambito da Rainha? É, essa foi legal, né? Foi, foi um sucesso. Aumentou o número de pessoas jogando xadrez no mundo, né? Sim, meu noivo é muito viciado, e eu jogava quando era mocinha, eu jogava muito, é, eu nunca esqueço o dia que eu ganhei do meu pai, de verdade, assim, que ele não deixou, e eu, pá, cheque mate, não esqueço, eu lembro da cara dele, assim, é, e eu gostava muito, e meu noivo joga online também, acho que já jogava quando criança, e começou a jogar online, não sei se foi na pandemia, e ele joga, tipo, todo dia, ele dá cinco minutos, assim, tem nada pra fazer, ele começa a jogar online, ele é bem melhor que eu, e aí eu comprei um tabuleiro real, pra gente jogar junto, e aí a gente tá, ele tá me ensinando, pô, isso aí não faz não, hein, tal coisa, aí eu, putz, volta, 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 então eu tô relembrando como era. Isso é legal. E é legal pra gente sair das telas um pouco, só que xadrez é, tem que pensar. É. Então às vezes só uma partida já tá bom, porque eu já fico, ai, eu quero dormir. Já esgotou, né? Meu cérebro não funciona mais. Mas o que eu te perguntava da rotina, também eu queria entender, porque, por exemplo, um gamer que começa a fazer live todo dia na Twitch, É pesado. Porque ele ama jogar, muitas vezes ele começa a jogar, porque ele tem que fazer a live, ele não começa, ele não passa mais a ter... Vira trabalho, né? Vira trabalho, não tem mais prazer jogando, aí vira uma obrigação. Você teve isso, ou você ainda assiste só o que você gosta? Tive. Acho que principalmente quando entrei no Omelete, até bastante tempo aí na Warner, no meu canal, e quando eu fazia crítica, não era só do que eu gostava, então às vezes eu via um filme pra falar o que eu achei, seja bom, seja ruim. Via uma série inteira, e fazer crítica de série, eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas tem que ver a série inteira pra poder falar, isso leva tempo, até jogar, fazer crítica de jogo, você tem que jogar, sei lá, 14 horas de jogo pra fazer o review, e isso exige um tempo. Então, também, durante o dia eu não assisto nada, eu assisto hoje de manhã ou à noite, e no fim de semana, se eu preciso correr com alguma coisa. Mas antes eu assistia tudo, então eu assistia, obrigada, né, o que eu precisava pro meu conteúdo. E conforme eu fui crescendo, e fui criando um público, hoje eu não faço mais isso, hoje eu não, tipo, eu sei que eu não vou gostar do negócio, eu não vou ver, eu não vejo, ou eu comecei a ver uma série que eu já não tô gostando, já parei, e eu faço conteúdo do que eu gosto. Agora, com o Kino, também como a gente foca mais nas notícias, também não preciso ficar assistindo coisas muito, que eu não gosto e tal. Agora, com o Kino Clássicos, vai ser essa proposta de ver clássicos, pode ser que eu goste, pode ser que não. Mas é um desafio legal pra você, né? Mas é interessante, porque são clássicos, são filmes que por algum motivo foi premiado, ou foi muito falado, então é interessante esse olhar de hoje, né, sobre isso, também gosto. mas hoje em dia eu já tenho esse privilégio, assim, de falar do que eu gosto. Por exemplo, eu tô viciada em Cangaço Novo, quero assistir tudo de novo, que eu amei, uma série do Prime Video, brasileira, que se passa no interior do Ceará, no sertão, e é perfeita, tipo, melhor série brasileira do ano, com certeza, nem vi as outras, já digo. Eu quero assistir. Muito boa. E aí eu falei, mano, eu amei a série, o programa é meu, a gente vai falar de Cangaço Novo nessa quinta. Qual que é a premissa da série? É um cara de São Paulo, que descobre, ele tem família no Nordeste, descobre que tem uma herança, e ele vai lá buscar essa herança, só que não vai ser fácil pegar essa herança, a família dele não quer dar, e a irmã dele é maravilhosa, a Alice, a atriz que faz. E é isso, é uma série perfeita nível Hollywood, muito, muito boa, assim, tem cenas de ação, porque aí a galera lá é meio cangaceira, sabe, é ladrão, roubar banco, então eu começo a ter umas coisas assim, é, a fotografia é linda, trilha sonora brasileira, sabe, aquelas músicas que vem, aí você puxa, aí você chora, é, tem o episódio 3 e o 5, principalmente, são muito emocionantes, o final é perfeito, e deixa um gancho pra uma próxima temporada, sério, essa série é perfeita, gente, assistam, de verdade, cangaço novo no Prime Video, e aí eu vou trazer essa quinta, eu e a Fê vamos debater um pouco da série, sem spoilers, contar mais e tal, mas é uma série que merece muito, assim, tô muito feliz de, que essa série existe, sabe, e é nordestina, 96% do elenco é nordestino, tem gírias muito engraçadas, expressões, até fiz um vídeo de melhores expressões que eu aprendi, e palavrões, porque é muito engraçado, é, putz, perfeita essa série, tô apaixonada, e é isso, eu escolhi, porque é a pauta que eu quero falar essa quinta, essa série estreou agora, a gente vai falar disso, então hoje eu me dou o privilégio de não ficar vendo coisa que não me agrada tanto. Falando de série brasileira, quais outras séries que você recomenda pro pessoal, assim? Ai, de novidade, deixa eu pensar, vai estrear The Bear, que é o Urso, segunda temporada, que é uma série que também foi crescendo muito no Boca a Boca, que é aquela série, que é aquela série do restaurante, que o cara é um chefe, ele é um chefe super renomado, tal, e ele sai dessa profissão chique lá dele, pra ir cuidar do restaurante, da família, só que chega lá, a cozinheira não respeita ele, é sujo, ele vai ensinando as coisas, tipo, quando eu falar tal coisa, você tem que responder, sim, chefe, coisas assim, e aí ele vai colocando o método dele, mas é tudo difícil, é uma série que são episódios de meia horinha, assim, e é muito, muito boa, muito boa, e vai estrear a segunda temporada no Brasil agora, então recomendo muito, quem nunca viu, quero, chuchuzinho, e aí é rapidinho de ver, você mata num fim de semana, assim, maravilhoso, e cangaço mesmo, eu matei num fim de semana, e são oito episódios de uma hora, por aí, né, e mesmo assim, eu fiquei, eu preciso saber o que vai acontecer, sabe, vai, 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 faz maratona, deixa eu pensar uma outra que tá estreando por agora, putz, teve agora Heartstopper, né, nova temporada, nova temporada, que é aquela série assim, LGBTQI, AP+, mais, 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 é maravilhosa, é muito fofa, muito linda, você chora, é, às vezes ela é bobinha, assim, em alguns pontos, porque tudo é meio que, tudo meio que dá certo demais, mas é um alívio tão, sabe, é tão gostoso de ver, e não é que tudo dá certo na série, né, tem as questões dos personagens, mas é uma série muito, ai, chuchuzinho, lindinha, é, muito fofinha. Uma série brasileira que eu assisti, recentemente, que eu gostei muito, foi Os Outros. Os Outros, muito boa também, do Globoplay. Quadrana Esteves, muito boa mesmo. É, que uma família, briga de condomínio, treta de vizinho, é, um condomínio chique da Barra, treta de vizinho. É, só que vai levando para um nível extremo, né, de envolver arma, e ameaça, e, riscar, quando ela riscou o carro do cara, tem um episódio que, é, o filho, os filhos brigam, então, seu filho brigou com meu filho, aí eu vou lá e falo, poxa, fulana, né, chato, aí você fala, é o que? E aí começa uma treta, e aí você vai lá e risca meu carro, no condomínio, e é quando eu vi ela riscando aquele carro, assim, meu Deus, e aí os episódios, isso é só o primeiro, um mini spoiler do primeiro episódio, pra vocês verem que o negócio vai longe. Mas é assim, que não é que meu filho brigou com seu filho, o seu filho espancou o meu filho, ao ponto de ele ir pro hospital, e aí, você chega na minha casa e fala assim, olha, desculpa, né, não sei o que, mas nem aconteceu nada, é briga de moleque, meu querido, não, eu vou denunciar o seu filho, eu vou denunciar você e seu filho, e fala, seu filho é um pamonha, aí começa toda a treta, aí, é bem boa, e aí o condomínio tem, é, um montão de prédio, um montão de morador, então, cada morador começa a se envolver nessa treta, é boa demais essa série, muito interessante, assistam, no Globoplay, isso, Carol, deixa suas redes sociais, divulga o quino, divulga o Modos Operandi, deixa tudo pra galera, vamos lá, eu faço muita coisa, né, mas, minhas redes sociais é Carol Moreira no TikTok, Carol Moreira 3, a maioria tem o 3, o Twitter, o final do Twitter, o Twitter, o X, é Carol Moreira 3, e o Quino, é esse programa das notícias, que a gente fala de entretenimento, de filmes, de séries, é toda quinta, 8h15 da noite, no Flow News, e depois, ele sai também, vira em podcast, e toda segunda, tá saindo o Quino Clássicos, que é com o meu noivo, Beto Calimã, que a gente conta, pega algum clássico da história do cinema, aí, pra avaliar, pra reassistir, ou pra assistir pela primeira vez, falar o que a gente sentiu, contar fofocas de bastidores, como que aquele filme foi feito, se deu bilheteria, o que que virou, o que que virou o diretor, depois daquilo, né, então, tá bem legal também, e, o que mais que eu faço? O Modus Operandi, o que mais que eu faço? Toda quinta de manhã, saiu o Modus Operandi, quinta é o meu dia, né, quinta de manhã, saiu o Modus Operandi, podcast de True Crime, essa semana, a gente vai contar o caso dos trigêmeos, que tem um documentário, que era da Netflix, eu acho que saiu. Três Estênios Idênticos? Isso. É aquele caso que eu sempre falo aqui. Massa. Nossa, legal, onde tá esse? O Três Estênios Idênticos tá onde? Ele tava na Netflix, mas eu acho que saiu, eu não sei se tá disponível mais, em nenhum lugar, mas é um cara que ele chega na faculdade, e aí todo mundo fala, ah, e aí Zé? Aí ele, eu não sou o Zé, tipo, eu não sou o Zé, e todo mundo, ah, Zé, você é tão engraçado, aí ele vai pra outro lugar, e aí, e aí, Zé? Ele, gente, que caralho de Zé, eu não sou Zé, e aí, eu não lembro o nome dele, tem uma mina que vem enxergar, ai, que bom que você voltou, dá um beijo, e ele assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí um cara pergunta, que dia é seu aniversário? Aí ele, não, ele fala, seu aniversário é dia 12 de julho de 1800, e não sei o que, aí ele, sim, ele, cara, você tem um irmão gêmeo, vem comigo, e aí leva, e eles dois foram adotados, e aí eles descobrem que eles foram adotados da mesma agência, e eles eram irmãos gêmeos que foram separados, e, como se não bastasse, eles acham um terceiro, são trigêmeos que foram separados. E é um caso real, que saem no jornal, e aí o outro fala, meu Deus, sou eu. Isso, até achei engraçado a fala de uma da, não sei se foi uma das mães deles, adotivos, né, que fala, nossa, vocês tão saindo do buraco, né, tipo, tá saindo um monte. Só que aí, o que tem de criminoso nessa história, aí você tem que ouvir o Modus Operandi dessa quinta. É isso, nossa, esse eu vou escutar bastante, porque eu sempre falo desse caso aqui, e aí o pessoal fica assim, qual que é o nome dessa série? Eu sempre esqueço. Mas vamos escutar, então, o Modus Operandi dessa quinta-feira. Isso. Carol, obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês, gente, e muito sucesso aí no programa, agora colegas de, pra nós, de flow, né, e é isso, obrigada, gente, um beijo. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, porque a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos agora, e também sigam a gente nas redes sociais, arroba o Vênus Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S's e Asiacine, segue a gente lá, um beijo. Tchau.